Olá, eu sou Cíntia Brunelli e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo. E enquanto você dorme, vamos mandar a mensagem para o universo de que você está pronto para receber a aprovação no concurso público para o qual você está se preparando e que você merece passar. Vamos criando agora a intenção de que as palavras e afirmações que repetiremos aqui hoje entrem na sua mente, na sua vibração. E no momento em que as palavras venham até você, sinta a vibração delas e a energia que elas carregam. Ouça esse áudio antes de dormir várias noites seguidas e você vai ser aprovado do jeito como sempre sonhou. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento. Longe de qualquer perigo, de qualquer problema. Está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. As frases que eu disser vão entrar bem fundo dentro de você. Essas frases vão entrar na sua mente, na sua alma, no seu eu mais interior e vão ficar gravadas para sempre. Você nunca mais vai esquecer. Porque são comandos poderosos que eu estou dando ao seu cérebro e que você vai permitir que fiquem gravadas, porque você sabe que são para o seu bem superior. Imagine essas frases invadindo o seu corpo inteiro, como se fossem um líquido que vai te preenchendo. Ouça apenas a minha voz e o meu comando. Agora se conecte com a sua respiração. Feche os seus olhos e vá voltando a sua atenção para dentro. Calma e confortavelmente. Relaxe seu corpo, relaxe seu corpo, relaxe e se solte devagarinho. Vá se aprofundando nessa experiência, se permitindo esse momento de tranquilidade. Inspire. Agora solte o ar de forma consciente e relaxe todo o seu corpo, escolhendo estar aqui e agora, apreciando o momento presente. Relaxe e se solte. Eu posso me preparar inteiro para fazer essa prova. Eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Eu sou inteligente. Eu me permito viver uma vida maravilhosa. Eu evoluo todos os dias. A cada dia, eu estou mais perto da minha aprovação em concurso. Eu amo aprender coisas novas. Eu mereço uma vida de plenitude. Eu confio na vida. Eu confio na vida. Meu cérebro tem capacidade de armazenar tudo o que eu quiser. Eu tenho orgulho de ser quem sou. Eu tenho orgulho de ser quem sou. Eu acredito em mim. Eu tenho valor. A cada dia, eu fico mais forte. Eu tenho muito valor. Eu já superei muita coisa nessa vida. Eu sei que eu tenho força para superar muito mais. Eu conquisto tudo o que eu sonho Para mim é fácil estudar e aprender Porque eu sou muito inteligente Eu sou sábio Eu irradio sucesso Todos veem quanta dedicação eu tenho Pelo meu grande sonho Eu sou recompensado por tudo o que eu faço A aprovação em concurso virá para mim naturalmente Eu consigo tudo o que eu quero Graças a minha inteligência E dedicação Eu tenho uma trajetória de vida inspiradora Eu tenho tanto conhecimento Que todos querem saber O que eu tenho a dizer Eu sou alguém de uma mente privilegiada Muitas pessoas se inspiram em mim Eu sou iluminado Eu sou uma referência de realização Eu faço a diferença ao meu redor Com a minha aprovação em concurso Eu vou poder melhorar a minha vida E também a vida de pessoas que eu amo Eu sou profundamente grato pela minha inteligência Eu amo ser quem eu sou Eu amo ser quem eu sou Eu tenho saúde para estudar e buscar meus sonhos Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Eu alcanço E eu opto por conquistar tudo facilmente Eu acredito no meu potencial Eu acredito no meu potencial de passar no concurso Eu confio no meu poder de criar a minha realidade Minha vida é próspera Cheia de realizações Tudo é possível E o universo sempre conspira a meu favor Eu sou grato por tudo o que eu tenho A vida é abundante Eu estou no fluxo da prosperidade A aprovação em concurso virá até mim Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior É gratificante ser alguém realizado e independente Eu vivo na plenitude infinita Eu sou plenamente grato por tudo de bom que eu conquistei E eu sei que vou também alcançar a aprovação no concurso Eu sou forte, determinado e realizador Eu estou no caminho para passar no concurso E ser finalmente um concursado Eu vou ser servidor público Eu amo a ideia de ser um concursado Eu sou inteligente e plenamente capaz Eu sou dedicado Eu sou confiante Eu tenho muita força de vontade Eu tenho muita concentração Quando eu estudo Eu consigo render por muito tempo Eu aprendo com muita facilidade O estudo traz resultados para a minha vida Cada dia que passa Eu evoluo mais nos meus aprendizados Minha inteligência aumenta mais e mais A cada dia resolvo questões de forma mais esperta Eu me permito ser sábio Eu me permito ter muito sucesso Eu assumo a minha vida Eu faço as minhas próprias escolhas Eu me sinto mais inteligente a cada dia Minha mente produz pensamentos muito rápido Eu amo aprender coisas novas Eu conquisto o emprego dos sonhos Eu adoro como eu me sinto Quando eu acerto muitas questões das provas Eu adoro a ideia de ser um aprovado Eu me permito estudar de forma calma e produtiva Eu escolho ter autonomia Eu amo quando o meu ambiente de estudo é tranquilo Eu ouço elogios das outras pessoas Todos os dias da minha vida são repletos de dedicação Eu passo o dia cheio de confiança Tudo que há em mim é digno de admiração Meu corpo me enche de energia para estudar Eu sou grato por ter saúde Para correr atrás dos meus sonhos Eu irradio determinação A cada ação eu aumento a minha força Tudo que faço me deixa mais perto da minha grande meta Eu amo quando dou um passo a mais Cada dia da minha vida é cheio de positividade Eu sou cercado por pessoas que me apoiam Eu adoro quando todos me incentivam Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade Eu sei transformar meus desejos em realidade Minha vida é cheia de realização Eu adoro como me sinto Quando eu penso em concretizar meus planos Eu sei que minha mente é maravilhosa E pode aprender tudo que eu quiser Eu sei que eu sou capaz de aprender mais e mais Eu escolho uma vida de abundância Milhões de pessoas vivenciam uma vida plena E eu me permito ser uma dessas pessoas Eu me permito viver uma realidade divina Eu adoro saber que a realização do meu grande sonho Está na palma da minha mão Eu fico entusiasmado Só de pensar em todos os momentos que me esperam Eu me sinto orgulhoso por saber que escolho Uma existência de plenitude Eu opto por colocar meu estudo E meu progresso Como prioridade Eu posso obter a pontuação que eu preciso Sim, eu posso Eu desenvolvo a minha disciplina Com alegria e motivação Eu sou capaz de passar A oportunidade está vindo E eu estou preparado Cada novo dia de estudo É um dia sereno e produtivo Porque eu estou caminhando na direção Da realização do meu projeto de vida Essa realidade é uma verdade na minha mente A luta pode ser desafiadora e gostosa Eu estudo com energia e afinco Aprendendo comigo mesmo E descansando quando é necessário Eu consigo chegar lá Eu mantenho a minha disciplina E lembro da minha meta Eu permito que a gratidão e a vitória Tomem conta de todo o corpo Eu sou grato pelo presente Que é ter saúde E disposição para estudar Eu sou grato pela oportunidade De estar aqui e agora Tendo forças para correr atrás Dos meus sonhos Eu acredito no poder Do meu potencial Que me traz aquilo que me falta Ao respirar Ao respirar Eu absorvo tudo aquilo que preciso Ao exalar Eu solto e entrego Todos os meus medos Eu me sinto pleno E em paz Eu entrego Eu entrego Aceito Confio E agradeço Eu entrego Minhas dúvidas e meus receios Eu entrego Minhas preocupações E minhas inquietudes Eu entrego Tudo aquilo que foge Do meu controle E sei que uma energia poderosa Orquestra tudo Da maneira mais perfeita E harmoniosa A mente humana Não pode imaginar As lindas surpresas Que o universo Pode entregar Eu sei Que o que deve ser meu De alguma forma Sempre chega até mim Entrego Aceito Confio E agradeço Confio no futuro Assim como confio Nesse momento Confio Confio que tudo está Exatamente onde deveria estar E tudo vai me levar Até onde devo ir Com graça e leveza Confio na minha intuição Que sempre aponta a direção Confio no meu potencial ilimitado Entrego Aceito Confio E agradeço Aceito Tudo aquilo Que não posso mudar E me esforço Para mudar O que não posso aceitar Com paciência E persistência E aceito E me aprovo Como sou Aceito Minhas limitações Busco crescer A partir delas Com amorosidade Agradeço Agradeço Tudo aquilo Que tenho Porque sou Pleno E estou Satisfeito Por tudo Que eu já fiz Afinal Se tivesse Feito diferente Não estaria Exatamente Onde estou Agora Sou grato Sou grato Por todas as maravilhosas Oportunidades Que cruzam O meu caminho Sou grato Pelos erros Que me trazem Aprendizados Sou grato Pelas dificuldades Que me fortalecem Tenho motivação E disciplina Para realizar Minhas metas Me concentro E coloco Meu foco Naquilo que irá Me levar Para a aprovação Que eu tanto Quero Compreendo Que tudo Em minha vida Compõe um cenário Necessário Para que eu possa Expressar Todo o meu potencial Vivenciando aquilo Que para o meu progresso É essencial Entrego Aceito Confio E agradeço Entrego Todos os meus esforços Aceito Todos os resultados Confio No progresso E aceito Com profunda E sincera Gratidão Por estar aqui Agora Por todas As oportunidades Por todas As dificuldades Que me fortalecem Entrego Aceito Confio E agradeço Todos os dias Entrego Aceito Confio E agradeço Eu abro o caminho Para acessar O meu infinito Potencial E todo o meu poder pessoal Para concretizar O meu grande sonho Meus pensamentos E sentimentos São frequências São frequências De energia Que fluem No ar O universo Devolve aquilo Que eu emano A cada instante O universo Oferece a oportunidade De mudar tudo Eu aproveito Eu aproveito Esse presente Eu estudo A cada dia E busco Um aprendizado Por vez Na hora certa A resposta A resposta A resposta vem Eu elimino Palavras negativas Da minha vida Da minha mente E da minha expressão Com amorosidade E consciência Eu deixo Eu deixo Estar E deixo Fluir Eu vou Conseguir É preciso Crer sem Ver E esse É o meu maior Poder Eu acredito Que os caminhos Vão abrir E que as oportunidades Vão surgir Eu permito Que os vazios Das incertezas Sejam preenchidos Com as mais lindas Surpresas O universo Abre todas as portas E concede Todas as possibilidades Eu estou pronto Para recebê-las Com aquilo Que eu já sou E aquilo Que eu já tenho Dentro de mim O universo Conspira A meu completo favor Eu sinto O poder Do meu potencial Minha energia Mais elevada Se manifesta Agora Na minha realidade É preciso Confiar E entregar Eu sinto A sensação De confiança E entrega Emanando Do meu campo Vibracional Eu estou pronto Para um dia Produtivo E alegre De estudos E de muitas evoluções Eu tenho Toda a força Necessária Para alcançar Meus sonhos A vida É cheia De possibilidades Eu escolho Ser Um aprovado A aprovação Faz parte Da minha vida Eu permito Que tudo De melhor Se concretize Meu dia a dia De estudo É calmo E muito Produtivo Meu cotidiano Estudando É de muita Sabedoria E serenidade Eu sei Que estou No caminho Para passar No concurso E estudar É uma etapa Necessária Eu sei Que estudar Vale a pena Eu sei Que eu consigo Aprender Qualquer assunto Que eu quiser Minha energia Diante de Qualquer assunto É muito Positiva Eu me sinto Confiante E fortalecido Alguns assuntos Do concurso Podem ser Desafiadores Mas eu me dedico E eu consigo Aprender Eu estudo Dia após dia E sinto Que faço Progressões Do meu estudo A cada dia É como um degrau Da escada Que eu subo Na direção Da aprovação No dia Da minha prova Eu chego Para fazer A avaliação Com muita Calma Eu vou Ao local Da prova E eu me sinto Tranquilo É o grande dia E ele chegou Eu entro Na sala Eu abro A prova E eu sei Responder As questões Eu consigo Fazer a prova Com tranquilidade Pois eu estudei Os assuntos Que estão ali Eu sinto Isso acontecendo Eu corrijo O gabarito E eu me sinto Feliz Pois minha Pontuação É muito Boa No dia Do resultado Eu abro O site E vejo Meu nome Na lista De aprovados Eu sinto Uma emoção Muito positiva Eu fico Feliz E comemoro Muitas Pessoas Ficam sabendo Que eu passei E querem Me dar Parabéns Ver Meu nome Na lista De aprovados É um momento De imensa Felicidade Passar Em concurso É motivo De muita Alegria Eu sou O merecedor Da aprovação Todos Dizem Que sentem Orgulho Pois eu Consegui Eu sinto A emoção Desse momento Porque Tudo Valeu A pena E eu Passei No concurso Eu Me sinto Glorioso Com a Aprovação Agora Eu sou Um concursado Sendo Servidor Público Minha vida É muito Melhor Minha Trajetória De aprovação É uma História Inspiradora Eu Enfrentei Dificuldades E consegui Vencê-las Eu Sou Um Vencedor Eu Sinto Toda A sensação Boa De Confiança Percorrendo Meu Corpo Eu Deixo Que Essas Frases Entrem No Fundo Da Minha Mente Para Sempre Eu Estudo Eu Consigo Eu Mereço Eu Passo Eu Posso Me Preparar Inteiro Para Fazer Essa Prova Eu Sou Capaz De Aprender Tudo Que Eu Quiser Eu Sou Inteligente Eu Me Permito Viver Uma Vida Maravilhosa Eu Evoluo Todos Os Dias A Cada Dia Estou Mais Perto Da Minha Aprovação Em Concurso Eu Amo Aprender Coisas Novas Eu Mereço Uma Vida De Plenitude Eu Confio Na Vida Meu Cérebro Tem Capacidade De Armazenar Tudo Que Eu Quiser Eu Tenho Orgulho De Ser Quem Sou Eu Acredito Em Mim A Cada Dia Eu Fico Mais Forte Eu Tenho Muito Valor Eu Já Superei Muita Coisa Nessa Vida Eu Sei Que Tenho Força Para Superar Muito Mais Eu Conquisto Tudo Que Eu Sonho Para Mim É Fácil Estudar E Aprender Porque Eu Sou Muito Inteligente Eu Sou Sábio Eu Irradio Sucesso Todos Vem Quanta Dedicação Eu Tenho Pelo Meu Grande Sonho Eu Sou Recompensado Por Tudo Que Eu Faço A Aprovação Em Concurso Virá Para Mim Naturalmente Eu Consigo Tudo Que Eu Quero Graças A Minha Inteligência E Dedicação Eu Tenho Uma Trajetória De Vida Inspiradora Eu Tenho Tanto Conhecimento Que Todos Querem Saber O Que Eu Tenho A Dizer Eu Sou Alguém De Uma Mente Prileji Muitas Pessoas Se Inspiram Em Mim Eu Sou Iluminado Eu Sou Uma Referência De Realização Eu Faço A Diferença Ao Meu Redor Com a Minha A Minha Minha A Minha E Também A Vida De Pessoas Que Eu Amo Eu Sou Profundamente Grato Pela Minha Inteligência Que Me Permite Estudar Eu Amo Ser Quem Eu Sou Eu Tenho Saúde Para Estudar E Buscar Meus Sonhos Tudo O Que Eu Desejo Eu Alcanço E Eu Opto Por Conquistar Tudo Facilmente Eu Acredito No Meu Potencial De Passar No Concurso Eu Confio No Meu Poder De Criar A Minha Realidade Minha Vida É Próspera Cheia De Realizações Tudo É Possível E O Universo Sempre Conspira A Meu Favor Eu Sou Grato Por Tudo Que Eu Tenho A Vida É Abundante Eu Estou No Fluxo Da Prosperidade A A Aprovação Em Concurso Virá Até Mim Tudo Na Minha Vida Acontece Para O Meu Bem Superior É Gratificante Ser Alguém Realizado Independente Eu Vivo Na Plenitude Infinita Eu Sou Plenamente Grato Por Tudo De Bom Que Eu Conquistei E Eu Sei Que Vou Também Alcançar A Aprovação No Concurso Eu Sou Forte Determinado E Realizador Eu Estou No Caminho Para Passar No Concurso E Ser Finalmente Um Concursado Eu Vou Ser Servidor Público Eu Amo A Ideia De Ser Um Concursado Eu Sou Inteligente E Plenamente Capaz Eu Sou Dedicado Eu Sou Confiante Eu Tenho Muita Força De Vontade Eu Tenho Muita Concentração Quando Eu Estudo Eu Consigo Render Por Muito Tempo Eu Aprendo Com Muita Facilidade O Estudo Traz Resultados Para Minha Vida Cada Dia Que Passa Eu Evoluo Mais Nos Meus Aprendizados Minha Inteligência Aumenta Mais E Mais A Cada Dia Resolvo Questões De Forma Mais Esperta Eu Eu Permito Ser Sábio Eu Me Permito Ter Muito Sucesso Eu Assumo A Minha Vida Eu Faço As Minhas Próprias Escolhas Eu Me Sinto Mais Inteligente A Cada Dia Minha Mente Produz Pensamentos Muito Rápido Eu Amo Aprender Coisas Novas Eu Conquisto O Emprego Dos Sonhos Eu Adoro Como Eu Me Sinto Quando Eu Acerto Muitas Questões Das Provas Eu Adoro A Ideia De Ser Um Aprovado Eu Me Permito Estudar De Forma Calma E Produtiva Eu Escolho Ter Autonomia Eu Amo Quando O Ambiente De Estudo É Tranquilo Eu Ouço Elogios Das Outras Pessoas Todos Os Dias Da Minha Vida São Repletos De Dedicação Eu Passo O Dia Cheio De Confiança Tudo Que Há Em Mim É Digno De Admiração Meu Corpo Me Enche De Energia Para Estudar Eu Sou Grato Por Ter Saúde Para Correr Atrás Dos Meus Sonhos Eu Irradio Determinação A Cada Ação Eu Aumento A Minha Força Tudo Que Faço Me Deixa Mais Perto Da Minha Grande Meta Eu Amo Quando Dou Um Passo A Mais Cada Dia Da Minha Vida Cheio De Positividade Eu Sou Cercado Por Pessoas Que Me Apoiam Eu Adoro Quando Todos Me Incentivam Eu Opto Por Concluir Meus Objetivos Com Facilidade Eu Sei Transformar Meus Desejos Em Realidade Minha Vida Cheia De Realização Eu Adoro Como Me Sinto Quando Eu Penso Em Concretizar Meus Planos Eu Sei Que Minha Mente É Maravilhosa E Pode Aprender Tudo Que Eu Quiser Eu Sei Que Eu Sou Capaz De Aprender Mais E Mais Eu Escolho Uma Vida De Abundância Milhões De Pessoas Vivenciam Uma Vida Plena E Eu Me Permito Ser Uma Dessas Pessoas Eu Me Permito Viver Uma Realidade Divina Eu Adoro Saber Que A Realização Do Meu Grande Sonho Está Na Palma Da Minha Mão Eu Fico Entusiasmado Só De Pensar Em Todos Os Momentos Que Me Esperam Eu Me Sinto Orgulhoso Por Saber Que Escolho Uma Existência De Plenitude Eu Opto Por Estudio Estudio E Progresso Como Prioridade Eu Posso Obter A Pontuação Que Eu Preciso Sim Eu Posso Eu Desenvolvo A Minha Disciplina Com Alegria E Motivação Eu Sou Capaz De Passar A Oportunidade Está Vindo E Eu Estou Preparado Cada Novo Dia De Estudo É Um Dia Sereno E Produtivo Porque Estou Caminhando Na Direção Da Realização Do Meu Projeto De Vida Essa Realidade É Uma Verdade Na Minha Mente A Luta Pode Ser Desafiadora E Gostosa Eu Estudo Com Energia E Afinco Aprendendo Comigo Mesmo E Descansando Quando É Necessário Eu Consigo Chegar Lá Eu Mantenho A Minha Disciplina E Lembro Da Minha Meta Eu Permito Que A Gratidão E A Vitória Tomem Conta De Todo Corpo Eu Sou Grato Pelo Presente Que É Ter Saúde E Disposição Para Estudar Eu Sou Grato Pela Oportunidade De Estar Aqui E Agora Tendo Forças Para Correr Atrás Dos Meus Sonhos Eu Acredito No Poder Do Meu Potencial Que Me Traz Aquilo Que Me Falta Ao Respirar Eu Absorvo Tudo Aquilo Que Preciso Ao Exalar Eu Solto E Entrego Todos Os Meus Medos Eu Me Sinto Pleno E Em Paz Entrego Aceito Confio E Agradeço Entrego Minhas Dúvidas E Meus Receios Entrego Minhas Preocupações E Minhas Inquietudes Entrego Tudo Aquilo Que Foge Do Meu Controle E Sei Que Uma Energia Poderosa Orquestra Tudo Da Maneira Mais Perfeita E Harmoniosa A Mente Humana Não Pode Imaginar As Lindas Surpresas Que O Universo Pode Entregar Eu Sei Que O Que Deve Ser Meu De Alguma Forma Sempre Chega Até Mim Entrego Aceito Confio E Agradeço Confio No Futuro Assim Como Confio Nesse Momento Confio Que Tudo Está Exatamente Onde Deveria Estar E Tudo Vai Me Levar Até Onde Devo Ir Com Graça E Leveza Confio Na Intuição Que Sempre Aponta A Direção Confio Confio Meu Potencial Ilimitado Entrego Aceito Confio E Agradeço Aceito Tudo Aquilo Que Não Posso Mudar E Me Esforço Para Mudar O Que Não Posso Aceitar Com Paciência E Persistência E Aceito E Me Aprovo Como Sou Aceito Minhas Limitações Busco Crescer A partir Delas Com Amorosidade Agradeço Agradeço Tudo Aquilo Que Tenho Porque Sou Pleno E Estou Satisfeito Por Tudo Que Eu Já Fiz Afinal Se Tivesse Feito Diferente Não Estaria Exatamente Onde Estou Agora Sou Grato Por Todas As Maravilhosas Oportunidades Que Cruzam O Meu Caminho Sou Grato Pelos Erros Que Me Trazem Aprendizados Sou Grato Pelas Dificuldades Que Me Fortalecem Tenho Motivação E Disciplina Para Realizar Minhas Metas Me Concentro E Coloco Meu Foco Naquilo Que Irá Me Levar Para A Aprovação Que Eu Tanto Quero Compreendo Que Tudo Em Minha Vida Compõe Um Cenário Necessário Para Que Eu Posso Expressar Todo O Meu Potencial Vivenciando Aquilo Que Para O Meu Progresso É Essencial Entrego Aceito Confio E Agradeço Entrego Todos Os Meus Esforços Aceito Todos Os Resultados Confio No Progresso Me Aceito Com Profunda E Sincera Gratidão Por Estar Aqui Agora Por Todas As Oportunidades Por Todas As Dificuldades Que Me Fortalecem Entrego Aceito Confio E Agradeço Todos Os Dias Entrego Aceito Confio E Agradeço Eu Abro Caminho Para Acessar O Meu Infinito Potencial E Todo Meu Poder Pessoal Para Concretizar O Meu Grande Sonho Meus Pensamentos E Sentimentos São Frequências De Energia Que Fluem No Ar O Universo Devolve Aquilo Que Eu Emano A Cada Instante O Universo Oferece A Oportunidade De Mudar Tudo Eu Aproveito Esse Presente Eu Estudo A Cada Dia E Busco Um Aprendizamento Usado Por Vez Na Hora Certa A Resposta Vem Eu Elimino Palavras Negativas Da Minha Vida Da Minha Mente E Da Minha Expressão Com Amorosidade E Consciência Eu Deixo Estar E Deixo Fluir Eu Vou Conseguir É Preciso Crer Sem Ver E Esse É O Meu Maior Poder Eu Acredito Que Os Caminhos Vão Abrir E Que As Oportunidades Vão Surgir Eu Permito Que Os Vazios Das Incertezas Sejam Preenchidos Com As Mais Lindas Surpresas O Universo A Abre Todas As Portas E Concede Todas As Possibilidades Eu Estou Pronto Para Recebê-las Com Aquilo Que Eu Já Sou E Aquilo Que Eu Já Tenho Dentro De Mim O Universo Conspira A Meu Completo Favor Eu Sinto O Poder Do Meu Potencial Minha Energia Mais Elevada Se Manifesta Agora Na Minha Realidade É Preciso Confiar E Entregar Eu Sinto A Sensação De Confiança E Entrega Emanando Do Meu Campo Vibracional Eu Estou Pronto Para Um Dia Produtivo E Alegre De Estudos E De Muitas Evoluções Eu Tenho Toda Força Necessária Para Alcançar Meus Sonhos A Vida É Cheia De Possibilidades Eu Escolho Ser Um Aprovado A Aprovação Faz Parte Da Minha Vida Eu Permito Que Tudo De Melhor Se Concretize Meu Dia A Dia De Estudo É Calmo E Muito Produtivo Meu Cotidiano Estudando É De Muita Sabedoria E Serenidade Eu Sei Que Estou No Caminho Para Passar No Concurso E Estudar É Uma Etapa Necessária Eu Sei Que Estudar Vale A Pena Eu Sei Que Eu Consigo Aprender Qualquer Assunto Que Eu Quiser Minha Energia Diante De Qualquer Assunto É É É Positiva Eu Me Sinto Confiante E Fortalecido Alguns Alguns Assuntos Do Concurso Podem Ser Desafiadores Mas Eu Me Dedico E Eu Consigo Aprender Estudo Dia Após Dia E Sinto Que Faço Progressões No Meu Estudo A Cada Dia É Como Um Degrau Da Escada Que Eu Subo Na Direção Da Aprovação No Dia Da Minha Prova Eu Chego Para Fazer A A Avaliação Com Muita Calma Eu Vou Ao Local Da Prova E Me Sinto Tranquilo É Um Grande Dia Ele Chegou Eu Entro Na Sala Eu Abro A Prova E Eu Sei Responder As Questões Eu Consigo Fazer A Prova Com Tranquilidade Pois Eu Estudei Os Assuntos Que Estão Ali Eu Sinto Isso Acontecendo Eu Corrijo O Gabarito E Eu Me Sinto Feliz Pois Minha Pontuação É Muito Boa No Dia Do Resultado Eu Abro Site E Vejo Meu Nome Na Lista De A 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 Sinto Uma Emoção Muito Positiva Eu Fico Feliz E Comemoro Muitas Pessoas Ficam Sabendo Que Eu Passei E Querem Me Dar Parabéns Ver Meu Nome Na Lista De A 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 De Imensa Felicidade Passar Em Concurso É Motivo De Muita Alegria Eu Sou Merecedor Da A 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 Orgulho Pois Eu Consegui Eu Sinto A Emoção Nesse Momento Porque Tudo Valeu A Pena E Eu Passei No Concurso Eu Me Sinto Glorioso Com A 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 Eu Sou Um Concursado Sendo Servidor Público Minha Vida É Muito Melhor Minha Trajetória De Aprovação É Uma História Inspiradora Eu Enfrentei Dificuldades E Consegui Vencê-las Eu Sou Um Vencedor Eu Sinto Toda A Sensação Boa De Confiança Percorrendo Meu Corpo Eu Deixo Que Essas Frases Entrem No Fundo Da Minha Mente Para Sempre Eu Estudo Eu Consigo Eu Mereço Eu Passo Eu Posso Me Preparar Inteiro Para Fazer Essa Prova Eu Sou Capaz De Aprender Tudo Que Eu Quiser Eu Sou Inteligente Eu Me Permito Viver Uma Vida Maravilhosa Eu Evoluo Todos Os Dias A Cada Dia Estou Mais Perto Da Minha Aprovação Em Concurso Eu Amo Aprender Coisas Novas Eu Mereço Uma Vida De Plenitude Eu Confio Na Vida Meu Cérebro Tem Capacidade De Armazenar Tudo Que Eu Quiser Eu Tenho Orgulho De Ser Quem Sou Eu Acredito Em Mim A Cada Dia Eu Fico Mais Forte Eu Tenho Muito Valor Eu Já Superei Muita Coisa Nessa Vida Eu Sei Que Eu Tenho Força Para Superar Muito Mais Eu Conquisto Tudo Que Eu Sonho Para Mim É Fácil Estudar E Aprender Porque Eu Sou Muito Inteligente Eu Sou Sábio Eu Irradio Sucesso Todos Vem Quanta Dedicação Eu Tenho Pelo Meu Grande Sonho Eu Sou Recompensado Por Tudo Que Eu Faço A A Aprovação Em Concurso Virá Para Mim Naturalmente Eu Consigo Tudo Que Eu Quero Graças A Minha Inteligência E Dedicação Eu Tenho Uma Trajetória De Vida Inspiradora Eu Tenho Tanto Conhecimento Que Todos Querem Saber O Que Eu Tenho A Dizer Eu Sou Alguém De Uma Mente Prilejada Muitas Pessoas Se Inspiram Em Mim Eu Sou Iluminado Eu Sou Uma Referência De Realização Eu Faço A Diferença Ao Meu Redor Com A Minha Aprovação Em Concurso Eu Vou Poder Melhorar A Minha Vida E Também A Vida De Pessoas Que Eu Amo Eu Sou Profundamente Grato Pela Minha Inteligência Que Me Permite Estudar Eu Amo Ser Quem Eu Sou Eu Tenho Saúde Para Estudar E Buscar Meus Sonhos Tudo O Que Eu Desejo Eu Alcanço E Eu Opto Por Conquistar Tudo Facilmente Eu Acredito No Meu Potencial De Passar No Concurso Eu Confio No Meu Poder De Criar A Minha Realidade Minha Vida É Próspera Cheia De Realizações Tudo É Possível E O Universo Sempre Conspira A Meu Favor Amor Eu Sou Grato Por Tudo Que Eu Tenho A Vida É Abundante Eu Estou No Fluxo Da Prosperidade A Aprovação Em Concurso Virá Até Mim Tudo Na Minha Vida Acontece Para O Meu Bem Superior É Gratificante Ser Alguém Realizado Independente Eu Vivo Na Plenitude Infinita Eu Sou Plenamente Grato Por Tudo De Bom Que Eu Conquistei E Eu Sei Que Vou Também Alcançar A Aprovação No Concurso Eu Sou Forte Determinado E Realizador Eu Estou No Caminho Para Passar No Concurso E Ser Finalmente Um Concursado Eu Vou Ser Servidor Público Eu Amo A Ideia De Ser Um Concursado Eu Sou Inteligente E Plenamente Capaz Eu Sou Dedicado Eu Sou Confiante Eu Tenho Muita Força De Vontade Eu Tenho Muita Concentração Quando Estudo Eu Consigo Render Por Muito Tempo Eu Aprendo Com Muita Facilidade O Estudo Traz Resultados Para Minha Vida Cada Dia Que Passa Eu Evoluo Mais Nos Meus Aprendizados Minha Inteligência Aumenta Mais E Mais A Cada Dia Resolvo Questões De Forma Mais Esperta Eu Me Permito Ser Sábio Eu Me Permito Ter Muito Sucesso Eu Assumo A Minha Vida Eu Faço As Minhas Próprias Escolhas Eu Me Sinto Mais Inteligente A Cada Dia Minha Mente Produz Pensamentos Muito Rápido Eu Amo Aprender Coisas Novas Eu Conquisto O Emprego Dos Sonhos Eu Adoro Como Me Sinto Quando Eu Acerto Muitas Questões Das Provas Eu Adoro A Ideia De Ser Um Aprovado Eu Me Permito Estudar De Forma Calma E Produtiva Eu Escolho Ter Autonomia Eu Amo Quando O Ambiente De Estudo É Tranquilo Eu Ouço Elogios Das Outras Pessoas Todos Os Dias Da Minha Vida São Repletos De Dedicação Eu Passo O Dia Cheio De Confiança Tudo Que Há Em Mim É Digno De Admiração Meu Corpo Me Enche De Energia Para Estudar Eu Sou Grato Por Ter Saúde Para Correr Atrás Dos Meus Sonhos Eu Irradio Determinação A Cada Ação Eu Aumento A Minha Força Tudo Que Faço Me Deixa Mais Perto Da Minha Grande Meta Eu Amo Quando Dou Um Passo A Mais Cada Dia Da Minha Vida Cheio De Positividade Eu Sou Cercado Por Pessoas Que Me Apoiam Eu Adoro Quando Todos Me Incentivam Eu Opto Por Concluir Meus Objetivos Com Facilidade Eu Sei Transformar Meus Desejos Em Realidade Minha Vida Cheia De Realização Eu Adoro Como Me Sinto Quando Eu Penso Em Concretizar Meus Planos Eu Eu Que Minha Mente É Maravilhosa E Pode Aprender Tudo Que Eu Quiser Eu Sei Que Eu Sou Capaz De Aprender Mais E Mais Eu Escolho Uma Vida De Abundância Milhões De Pessoas Vivenciam Uma Vida Plena E Eu Me Permito Ser Uma Dessas Pessoas Eu Me Permito Viver Uma Realidade Divina Eu Adoro Saber Que A Realização Do Meu Grande Sonho Está Na Palma Da Minha Mão Eu Fico Entusiasmado Só De Pensar Em Todos Os Momentos Que Me Esperam Eu Me Sinto Orgulhoso Por Saber Que Escolho Uma Existência De Plenitude Eu Opto Por Colocar Meu Estudo E Meu Progresso Como Prioridade Eu Posso Obter A Pontuação Que Eu Preciso Sim Eu Posso Eu Desenvolvo A Minha Disciplina Com Alegria E Motivação Eu Sou Capaz De Passar A Oportunidade Está Vindo E Eu Estou Preparado Cada Novo Dia De Estudo É Um Dia Sereno E Produtivo Porque Eu Estou Caminhando Na Direção Da Realização Do Meu Projeto De Vida Essa Realidade É Uma Verdade Na Minha Mente A Luta Pode Ser Desafiadora E Gostosa Eu Estudo Com Energia E Afinco Aprendendo Comigo Mesmo E Descansando Quando É Necessário Eu Consigo Chegar Lá Eu Mantenho A Minha Disciplina E Lembro Da Minha Meta Eu Permito Que A Gratidão E A Vitória Tomem Conta De Todo Corpo Eu Sou Grato Pelo Presente Que É Ter Saúde E Disposição Para Estudar Eu Sou Grato Pela Oportunidade De Estar Aqui E Agora Tendo Forças Para Correr Atrás Dos Meus Sonhos Eu Acredito No Poder Do Meu Potencial Que Me Traz Aquilo Que Me Falta Ao Respirar Eu Absorvo Tudo Aquilo Que Preciso Ao Exalar Eu Solto E Entrego Todos Dos Meus Medos Eu Me Sinto Pleno E Em Paz Entrego Aceito Confio E E Agradeço Entrego Minhas Dúvidas E Meus Receios Entrego Minhas Preocupações E Minhas Inquietudes Entrego Entrego Tudo Aquilo Que Foge Do Meu Controle E Sei Que Uma Energia Poderosa Orquestra Tudo Da Maneira Mais Perfeita E Harmoniosa A A Mente Humana Não Pode Imaginar As Lindas Surpresas Que O Universo Pode Entregar Eu Sei Que O Que Deve Ser Meu De Alguma Forma Sempre Chega Até Mim Entrego Aceito Confio E Agradeço Confio No Futuro Assim Como Confio Nesse Momento Confio Que Tudo Está Exatamente Onde Deveria Estar E Tudo Vai Me Levar Até Onde Devo Ir Com Graça E Leveza Confio Na Intuição Que Sempre Aponta A Direção Confio No Meu Potencial Ilimitado Entrego Aceito Confio E Agradeço Aceito Tudo Aquilo Que Não Posso Mudar E Esforço Para Mudar O Que Não Posso Aceitar Com Paciência E Persistência E Aceito E Me Aprovo Como Sou Aceito Minhas Limitações Busco Crescer A Partir Delas Com Amorosidade Agradeço Tudo Aquilo Que Tenho Porque Sou Pleno E Estou Satisfeito Por Tudo Que Eu Já Fiz Afinal Se Tivesse Feito Diferente Não Estaria Exatamente Onde Estou Agora Sou Grato Por Todas As Maravilhosas Oportunidades Que Cruzam O Meu Caminho Sou Grato Pelos Erros Que Me Trazem Aprendizados Sou Grato Pelas Dificuldades Que Me Fortalecem Tenho Motivação E disciplina Para Realizar Minhas Metas Me Concentro E Coloco Meu Foco Naquilo Que Irá Me Levar Para A Aprovação Que Eu Tanto Quero Compreendo Que Tudo Em Minha Vida Compõe Um Cenário Necessário Para Que Eu Posso Expressar Todo O Meu Potencial Vivenciando Aquilo Que Para O Meu Progresso É Essencial Entrego Aceito Confio E Agradeço Entrego Todos Os Meus Esforços Aceito Todos Os Resultados Confio No Progresso E Aceito Com Profunda E Sincera Gratidão Por Estar Aqui Agora Por Todas As Oportunidades Por Todas As Dificuldades Que Me Fortalecem Entrego Aceito Confio E Entrego Aceito Confio E Agradeço Eu Abro Caminho Para Acessar O Meu Infinito Potencial E Todo Meu Poder Pessoal Para Concretizar O Meu Grande Sonho Meus Pensamentos E Sentimentos São Frequências De Energia Que Fluem No Ar O Universo Devolve Aquilo Que Eu Emano A Cada Instante O Universo Oferece A Oportunidade De Mudar Tudo Eu Aproveito Esse Presente Eu Estudo A Cada Dia E Busco Um Aprendizado Por Vez Na Hora Certa A Resposta Vem Eu Elimino Palavras Negativas Da Minha Vida Da Minha Mente E Da Minha Expressão Com Amorosidade E Consciência Eu Deixo Estar E Deixo Fluir Eu Vou Conseguir É Preciso Crer Sem Ver E Esse É O Meu Maior Poder Eu Acredito Que Os Caminhos Vão Abrir E Que As Oportunidades Vão Surgir Eu Permito Que Os Vazios Das Incertezas Sejam Preenchidos Com as Mais Lindas Surpresas O Universo Abre Todas As Portas E Concede Todas As Possibilidades Eu Estou Pronto Para Recebê-las Com Aquilo Que Eu Já Sou E Aquilo Que Eu Já Tenho Dentro De De Mim O Universo Conspira A Meu Completo Favor Eu Sinto O Poder Do Meu Potencial Minha Energia Mais Elevada Se Manifesta Agora Na Minha Realidade É Preciso Confiar E Entregar Eu Sinto A Sensação De Confiança E Entrega Emanando Do Meu Campo Vibracional Eu Estou Pronto Para Um Dia Produtivo E Alegre De Estudos E De Muitas Evoluções Eu Tenho Toda Força Necessária Para Alcançar Meus Sonhos A Vida É Cheia De Possibilidades Eu Escolho Ser Um Aprovado A Aprovação Faz Parte Da Minha Vida Eu Permito Que Tudo De Melhor Se Concretize Meu Dia A Dia De Estudo É Calmo E Muito Produtivo Meu Cotidiano Estudando Estudando É De Muita Sabedoria E Serenidade Eu Sei Que Estou No Caminho Para Passar No Concurso E Estudar É Uma Etapa Necessária Eu Sei Que Estudar Vale A Pena Eu Sei Que Minha Minha Energia Diante De Qualquer Assunto É Muito Positiva Eu Me Sinto Confiante E Fortalecido Alguns Assuntos Do Concurso Podem Ser Desafiadores Mas Eu Me Dedico E Eu Consigo Aprender Estudo Dia Após Dia E Sinto Que Faço Progressões No Meu Estudo A Cada Dia É Como Um De Grau Da Escada Que Eu Subo Na Direção Da A Provação No Dia Da Minha Prova Eu Chego Para Fazer A A Avaliação Com Muita Calma Eu Vou Ao Local Da Prova Eu Me Sinto Tranquilo É O Grande Dia Ele Chegou Eu Entro Na Sala Eu Abro A Prova E Eu Sei Responder As Questões Eu Consigo Fazer A Prova Com Tranquilidade Pois Eu Estudei Os Assuntos Que Estão Ali Eu Sinto Isso Acontecendo Eu Corrijo O Gabarito E Eu Me Sinto Feliz Pois Minha Pontuação É Muito Boa No Dia Do Resultado Eu Abro Site E Vejo Meu Nome Na Lista De Aprovados Eu Sinto Em concurso É Em concurso De Muita Alegria Eu Sou Merecedor Da Aprovação Todos Dizem Que Sinto Em Orgulho Pois Eu Consegui Eu Sinto A Emoção Nesse Momento Porque Tudo Valeu A Pena E Eu Passei No Concurso Eu Me Sinto Glorioso Com A Aprovação Agora Eu Sou Um Concursado Sendo Servidor Público Minha Vida É Muito Melhor Minha Trajetória De Aprovação É Uma História Inspiradora Eu Enfrentei Dificuldades E Consegui Vencê-las Eu Sou Um Vencedor Eu Sinto Toda Sensação Boa De Confiança Percorrendo Meu Corpo Eu Deixo Que Essas Frases Entrem No Fundo Da Minha Mente Para Sempre Eu Estudo Eu Consigo Eu Mereço Eu Passo Eu Posso Me Preparar Inteiro Para Fazer Essa Prova Eu Sou Capaz De Aprender Tudo Que Eu Quiser Eu Sou Inteligente Eu Me Permito Viver Uma Vida Maravilhosa Eu Evoluo Todos Os Dias A Cada Dia Estou Mais Perto Da Minha Aprovação Em Concurso Eu Amo Aprender Coisas Novas Eu Mereço Uma Vida De Plenitude Eu Confio Na Vida Meu Cérebro Tem Capacidade De Armazenar Tudo Que Eu Quiser Eu Tenho Orgulho De Ser Quem Sou Eu Acredito Em Mim A Cada Dia Eu Fico Mais Forte Eu Tenho Muito Valor Eu Já Superei Muita Coisa Nessa Vida Eu Sei que Tenho Força Para Superar Muito Mais Eu Conquisto Tudo Que Eu Sonho Para 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 Mim É Fácil Estudar E Aprender Porque Eu Sou Muito Inteligente Eu Sou Sábio Eu Irradio Sucesso Todos Vem Quanta Dedicação Eu Tenho Pelo Meu Grande Sonho Eu Sou Recompensado Por Tudo Que Eu Faço A A Aprovação Em Concurso Virá Para Mim Naturalmente Eu Consigo Tudo Que Eu Quero Graças A Minha Inteligência E Dedicação Eu Tenho Uma Trajetória De Vida Inspiradora Eu Tenho Tanto Conhecimento Que Todos Querem Saber O Que Eu Tenho A Dizer Eu Sou Alguém De Uma Mente Prilejiada Muitas Pessoas Se Inspiram Em Mim Eu Sou Iluminado Eu Sou Uma Referência De Realização Eu Faço A Diferença Ao Meu Redor Com A Minha Aprovação Em Concurso Eu Vou Poder Melhorar A Minha Vida E Também A Vida De Pessoas Que Eu Amo Eu Sou Profundamente Grato Pela Minha Inteligência Que Me Permite Estudar Eu Amo Ser Quem Eu Sou Eu Tenho Saúde Para Estudar E Buscar Meus Sonhos Tudo O Que Eu Desejo Eu Alcanço E Eu Opto Por Conquistar Tudo Facilmente Eu Acredito No Meu Potencial De Passar No Concurso Eu Confio No Meu Poder De Criar A Minha Realidade Minha Vida É Próspera Cheia De Realizações Tudo É Possível E O Universo Sempre Conspira A Meu Favor Eu Sou Grato Por Tudo Que Eu Tenho A Vida É Abundante Eu Estou No Fluxo Da Prosperidade A Aprovação Em Concurso Virá Até Mim Tudo Na Minha Vida Acontece Para O Meu Bem Superior É Gratificante Ser Alguém Realizado Independente Eu Vivo Na Plenitude Infinita Eu Sou Plenamente Grato Por Tudo De Bom Que Eu Conquistei E Eu Sei Que Vou Também Alcançar A Aprovação No Concurso Eu Sou Forte Determinado E Realizador Eu Estou No Caminho Para Passar No Concurso E Ser Finalmente Um Concursado Eu Vou Ser Servidor Público Eu Amo A Ideia De Ser Um Concursado Eu Sou Inteligente E Plenamente Capaz Eu Sou Dedicado Eu Sou Confiante Eu Tenho Muita Força De Vontade Eu Tenho Muita Concentração Quando Eu Estudo Eu Consigo Render Por Muito Tempo Eu Aprendo Com Muita Facilidade O Estudo Traz Resultados Para Minha Vida Cada Dia Que Passa Eu Evoluo Mais Nos Meus Aprendizados Minha Inteligência Aumenta Mais E Mais A Cada Dia Resolvo Questões De Forma Mais Esperta Eu Me Permito Ser Sábio Eu Me Permito Ter Muito Sucesso Eu Assumo A Minha Vida Eu Faço As Minhas Próprias Escolhas Eu Me Sinto Mais Inteligente A Cada Dia Minha Mente Produz Pensamentos Muito Rápido Eu Amo Aprender Coisas Novas Eu Conquisto Eu Conquisto Eu Adoro Como Me Sinto Quando Eu Acerto Muitas Questões Das Provas Eu Adoro A Ideia De Ser Um Aprovado Eu Me Permito Estudar De Forma Calma E Produtiva Eu Escolho Ter Autonomia Eu Amo Quando O Meu Ambiente De Estudo É Tranquilo Eu Ouço Elogios Das Outras Pessoas Todos Os Dias Da Minha Vida São Repletos De Dedicação Eu Passo O Dia Cheio De Confiança Tudo Que Há Em Mim É Digno De Admiração Meu Corpo Me Enche De Energia Para Estudar Eu Sou Grato Por Ter Saúde Para Correr Atrás Dos Meus Sonhos Eu Irradio Determinação A Cada Ação Eu Aumento A Minha Força Tudo Que Faço Me Deixa Mais Perto Da Minha Grande Meta Eu Amo Quando Dou Um Passo A Mais Cada Dia Da Minha Vida Cheio De Positividade Eu Sou Cercado Por Pessoas Que Me Apoiam Eu Adoro Quando Todos Me Incentivam Eu Opto Por Concluir Meus Objetivos Com Facilidade Eu Sei Transformar Meus Desejos Em Realidade Minha Vida Cheia De Realização Eu Adoro Como Me Sinto Quando Eu Pense Em Como Concretizar Meus Planos Eu Sei Que Minha Mente É Maravilhosa E Pode Aprender Tudo Que Eu Quiser Eu Sei Que Eu Sou Capaz De Aprender Mais E Mais Eu Escolho Uma Vida De Abundância Milhão Milhões De Pessoas Vivenciam Uma Vida Plena E Eu Me Permito Ser Uma Dessas Pessoas Eu Eu Permito Viver Uma Realidade Divina Eu Adoro Saber Que A Realização Do Meu Grande Sonho Está Na Palma Da Minha Mão Eu Fico Entusiasmado Só De Pensar Em Todos Os Momentos Que Me Esperam Eu Me Sinto Orgulhoso Por Saber Que Escolho Uma Existência De Plenitude Eu Opto Por Colocar Meu Estudo E Meu Progresso Como Prioridade Eu Posso Obter A Pontuação Que Eu Preciso Sim Eu Posso Eu Desenvolvo A Minha Disciplina Com Alegria E Motivação Eu Sou Capaz De Passar A Oportunidade Está Vindo E Eu Estou Preparado Cada Novo Dia De Estudo É Um Dia Sereno E Produtivo Porque Estou Caminhando Na Direção Da Realização Do Meu Projeto De Vida Essa Realidade É Uma Verdade Na Minha Mente A Luta Pode Ser Desafiadora E Gostosa Eu Estudo Estudo Com Energia E Afinco Aprendendo Comigo Mesmo E Descansando Quando É Necessário Eu Consigo Chegar Lá Eu Mantenho A Minha Disciplina E Lembro Da Minha Meta Eu Permito Que A Gratidão E A Vitória Tomem Conta De Todo Corpo Eu Sou Grato Pelo Presente Que É Ter Saúde E Disposição Para Estudar Eu Sou Grato Pela Oportunidade De Estar Aqui E Agora Tendo Forças Para Correr Atrás Dos Meus Sonhos Eu Acredito No Poder Do Meu Potencial Que Me Traz Aquilo Que Me Falta Ao Respirar Eu Absorvo Tudo Aquilo Que Preciso Ao Exalar Eu Solto E Entrego Todos Os Meus Medos Eu Me Sinto Pleno E Em Paz Entrego Aceito Confio E Agradeço Entrego Minhas Dúvidas E Meus Receios Entrego Minhas Preocupações E Minhas Inquietudes Entrego Tudo Aquilo Que Foge Do Meu Controle E Sei Que Uma Energia Poderosa Orquestra Tudo Da Maneira Mais Perfeita E Harmoniosa A Mente Humana Não Pode Imaginar As Lindas Surpresas Que O Universo Pode Entregar Eu Sei Que O Que Deve Ser Meu De Alguma Forma Sempre Chega Até Mim Entrego Aceito Confio Me 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 Confio No Futuro Assim Como Confio Nesse Momento Confio Que Tudo Está Exatamente Onde Deveria Estar E Tudo Vai Me Levar Até Onde Devo Ir Com Graça E Leveza Confio Na Intuição Que Sempre Aponta A Direção Confio No Meu Potencial Ilimitado Entrego Aceito Confio E Agradeço Aceito Tudo Aquilo Que Não Posso Mudar E Me Esforço Para Mudar O Que Não Posso Aceitar Com Paciência E Persistência E Aceito E Me Aprovo Como Sou Aceito Minhas Limitações Busco Crescer A Partir Delas Com Amorosidade Agradeço Tudo Aquilo Que Tenho Porque Sou Pleno E Estou Satisfeito Por Tudo Que Eu Já Fiz Afinal Se Tivesse Feito Diferente Não Estaria Exatamente Onde Estou Agora Sou Grato Por Todas As Maravilhosas Oportunidades Que Cruzam Meu Caminho Sou Grato Pelos Erros Que Me Trazem Aprendizados Sou Grato Pelas Dificuldades Que Me Fortalecem Tenho Motivação e Disciplina Para Para Realizar Minhas Metas Me Concentro E Coloco Meu Foco Naquilo Que Irá Me Levar Para A A Provação Que Tanto Quero Compreendo Que Tudo Em Minha Vida Compõe Um Cenário Necessário Para Que Eu Posso Expressar Todo Meu Potencial Vivenciando Aquilo Que Para O Meu Progresso É Essencial Entrego Aceito Confio E Agradeço Entrego Todos Os Meus Esforços Aceito Todos Os Resultados Confio No Progresso E Aceito Com Profunda E Sincera Gratidão Por Estar Aqui Agora Por Todas As Oportunidades Por Todas As Dificuldades Que Me Fortalecem Entrego Aceito Confio E Agradeço Todos Os Dias Entrego Aceito Confio E Agradeço Eu Abro Caminho Para Acessar O Meu Infinito Potencial E Todo Meu Poder Pessoal Para Concretizar O Meu Grande Sonho Meus Pensamentos E Sentimentos São Frequências De Energia Que Fluem No Ar O Universo Devolve Aquilo Que Eu Emano A Cada Instante O Universo Oferece A Oportunidade De Mudar Tudo Eu Aproveito Esse Presente Eu Estudo A Cada Dia E Busco Um Aprendizado Por Vez Na Hora Certa A Resposta Vem Eu Elimino Palavras Negativas Da Minha Vida Da Minha Mente E Da Minha Expressão Com Amorosidade E Consciência Eu Deixo Estar E Deixo Fluir Eu Vou Conseguir É Preciso Crer Sem Ver E Esse É O Meu Maior Poder Eu Acredito Que Os Caminhos Vão Abrir E Que As Oportunidades Vão Surgir Eu Permito Que Os Vazios Das Incertezas Sejam Preenchidos Com As Mais Lindas Surpresas O Universo Abre Todas As Portas E Concede Todas As Possibilidades Eu Estou Pronto Para Recebê-las Com Aquilo Que Eu Já Sou E Aquilo Que Eu Já Tenho Dentro De Mim O Universo Conspira A Meu Completo Favor Eu Sinto O Poder Do Meu Potencial Minha Energia Mais Elevada Se Manifesta Agora Na Minha Realidade É Preciso Confiar E Entregar Eu Sinto Sinto Sensação De Confiança E Entrega Emanando Do Meu Campo Vibracional Eu Estou Pronto Para Um Dia Produtivo E Alegre De Estudos E De Muitas Evoluções Eu Tenho Toda Força Necessária Para Alcançar Meus Sonhos A Vida É Cheia De Possibilidades Eu Escolho Ser Um Aprovado A Aprovação Faz Parte Da Minha Vida Eu Permito Que Tudo De Melhor Se Concretize Meu Dia A Dia De Estudo É Calmo E Muito Produtivo Meu Cotidiano Estudando É De Muita Sabedoria E Serenidade Eu Sei Que Estou No Caminho Para Passar No Concurso E Estudar É Uma Etapa Necessária Eu Sei Que Estudar Vale A Pena Eu Sei Que Eu Consigo Aprender Qual Qualquer Assunto Que Eu Quiser Minha Energia Diante De Qualquer Assunto É Muito Positiva Eu Me Sinto Confiante E Fortalecido Alguns Alguns Assuntos Do Concurso Podem Ser Desafiadores Mas Eu Me Dedico E Eu Consigo Aprender Estudo Estudo Dia Após Dia E Sinto Que Faço Progressões No Meu Estudo A Cada Dia É Como Um Degral Da Escada Que Subo Na Direção Da Aprovação No Dia Da Minha Prova Eu Chego Para Fazer A Avaliação Com Muita Calma Eu Vou Ao Local Da Prova E Eu Me Sinto Tranquilo É O Grande Dia E Ele Chegou Eu Entro Na Sala Eu Abro A Prova E Eu Sei Responder As Questões Eu Consigo Fazer A Prova Com Tranquilidade Pois Eu Estudei Os Assuntos Que Estão Ali Eu Sinto Isso Acontecendo Eu Corrijo O Gabarito E Eu Me Sinto Feliz Pois Minha Pontuação É Muito Boa No Dia Do Resultado Eu Abro Site E Vejo Meu Nome Na Lista De A 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 E comemoro. Muitas pessoas ficam sabendo que eu passei e querem me dar parabéns. Ver meu nome na lista de aprovados é um momento de imensa felicidade. Passar em concurso é motivo de muita alegria. Eu sou o merecedor da aprovação. Todos dizem que sentem orgulho, pois eu consegui. Eu sinto a emoção desse momento, porque tudo valeu a pena e eu passei no concurso. Eu me sinto glorioso com a aprovação. Agora eu sou um concursado. Sendo servidor público, minha vida é muito melhor. Minha trajetória de aprovação é uma história inspiradora. Eu enfrentei dificuldades e consegui vencê-las. Eu sou um vencedor. Eu sinto toda a sensação boa de confiança percorrendo meu corpo. Eu deixo que essas frases entrem no fundo da minha mente para sempre. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Eu posso me preparar inteiro para fazer essa prova. Eu sou capaz de aprender tudo o que eu quiser. Eu sou inteligente. Eu me permito viver uma vida maravilhosa. Eu evoluo todos os dias. A cada dia, eu estou mais perto da minha aprovação em concurso. Eu amo aprender coisas novas. Eu mereço uma vida de plenitude. Eu confio na vida. Meu cérebro tem capacidade de armazenar tudo o que eu quiser. Eu tenho orgulho de ser quem sou. Eu acredito em mim. A cada dia, eu fico mais forte. Eu tenho muito valor. Eu já superei muita coisa nessa vida. E eu sei que eu tenho força para superar muito mais. Eu conquisto tudo o que eu sonho. Para mim, é fácil estudar e aprender, porque eu sou muito inteligente. Eu sou sábio. Eu irradio sucesso. Todos veem quanta dedicação eu tenho pelo meu grande sonho. Eu sou recompensado por tudo o que eu faço. A aprovação em concurso virá para mim naturalmente. Eu consigo tudo o que eu quero, graças à minha inteligência e dedicação. Eu tenho uma trajetória de vida inspiradora. Eu tenho tanto conhecimento que todos querem saber o que eu tenho a dizer. Eu sou alguém de uma mente privilegiada. Muitas pessoas se inspiram em mim. Eu sou iluminado. Eu sou uma referência de realização. Eu faço a diferença ao meu redor. Com a minha aprovação em concurso, eu vou poder melhorar a minha vida e também a vida de pessoas que eu amo. Eu sou profundamente grato pela minha inteligência, que me permite estudar. Eu amo ser quem eu sou. Eu tenho saúde para estudar e buscar meus sonhos. Tudo o que eu desejo, eu alcanço. E eu opto por conquistar tudo facilmente. Eu acredito no meu potencial de passar no concurso. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Minha vida é próspera, cheia de realizações. Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Eu sou grato por tudo que eu tenho. A vida é abundante. Eu estou no fluxo da prosperidade. A aprovação em concurso virá até mim. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. É gratificante ser alguém realizado e independente. Eu vivo na plenitude infinita. Eu sou plenamente grato por tudo de bom que eu conquistei. E eu sei que vou também alcançar a aprovação no concurso. Eu sou forte, determinado e realizador. Eu estou no caminho para passar no concurso e ser finalmente um concursado. Eu vou ser servidor público. Eu amo a ideia de ser um concursado. Eu sou inteligente e plenamente capaz. Eu sou dedicado. Eu sou confiante. Eu tenho muita força de vontade. Eu tenho muita concentração. Quando eu estudo, eu consigo render por muito tempo. Eu aprendo com muita facilidade. O estudo traz resultados para a minha vida. Cada dia que passa, eu evoluo mais nos meus aprendizados. Minha inteligência aumenta mais e mais. A cada dia, resolvo questões de forma mais esperta. Eu me permito ser sábio. Eu me permito ter muito sucesso. Eu assumo a minha vida. Eu faço as minhas próprias escolhas. Eu me sinto mais inteligentes. Eu me sinto mais inteligente a cada dia. Minha mente produz pensamentos muito rápido. Eu amo aprender coisas novas. Eu conquisto o emprego dos sonhos. Eu adoro como eu me sinto quando eu acerto muitas questões das provas. Eu adoro a ideia de ser um aprovado. Eu me permito estudar de forma calma e produtiva. Eu escolho ter autonomia. Eu amo quando o meu ambiente de estudo é tranquilo. Eu ouço elogios das outras pessoas. Todos os dias da minha vida são repletos de dedicação. Eu passo o dia cheio de confiança. Tudo que há em mim é digno de admiração. Meu corpo me enche de energia para estudar. Eu sou grato por ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Eu irradio determinação. A cada ação eu aumento a minha força. Tudo que faço me deixa mais perto da minha grande meta. Eu amo quando dou um passo a mais. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sou cercado por pessoas que me apoiam. Eu adoro quando todos me incentivam. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Eu sei transformar meus desejos em realidade. Minha vida é cheia de realização. Eu adoro como me sinto quando eu penso em concretizar meus planos. Eu sei que minha mente é maravilhosa e pode aprender tudo que eu quiser. Eu sei que eu sou capaz de aprender mais e mais. Eu escolho uma vida de abundância. Milhões de pessoas vivenciam uma vida plena e eu me permito ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver uma realidade divina. Eu adoro saber que a realização do meu grande sonho está na palma da minha mão. Eu fico entusiasmado só de pensar em todos os momentos que me esperam. Eu me sinto orgulho. Eu me sinto orgulhoso por saber que escolho uma existência de plenitude. Eu opto por colocar meu estudo e meu progresso como prioridade. Eu posso obter a pontuação que eu preciso. Eu posso obter a pontuação que eu preciso. Sim, eu posso. Eu desenvolvo a minha disciplina com alegria e motivação. Eu sou capaz de passar. A oportunidade está vindo e eu estou preparado. Cada novo dia de estudo é um dia sereno e produtivo. Porque eu estou caminhando na direção da realização do meu projeto de vida. Essa realidade é uma verdade na minha mente. A luta pode ser desafiadora e gostosa. Eu estudo com energia e afinco, aprendendo comigo mesmo e descansando quando é necessário. Eu consigo chegar lá. Eu mantenho a minha disciplina e lembro da minha meta. Eu permito que a gratidão e a vitória tomem conta de todo o corpo. Eu sou grato pelo presente que é ter saúde e disposição para estudar. Eu sou grato pela oportunidade de estar aqui e agora, tendo forças para correr atrás dos meus sonhos. Eu acredito no poder do meu potencial, que me traz aquilo que me falta. Ao respirar, eu absorvo tudo aquilo que preciso. Ao exalar, eu solto e entrego todos os meus medos. Eu me sinto pleno e em paz. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Eu entrego minhas dúvidas e meus receios. Eu entrego minhas preocupações e minhas inquietudes. Eu entrego tudo aquilo que foge do meu controle e sei que uma energia poderosa orquestra tudo da maneira mais perfeita e harmoniosa. A mente humana não pode imaginar as lindas surpresas que o universo pode entregar. Eu sei que o que deve ser meu, de alguma forma, sempre chega até mim. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Confio no futuro, assim como confio nesse momento. Confio que tudo está exatamente onde deveria estar e tudo vai me levar até onde devo ir, com graça e leveza. Confio na minha intuição, que sempre aponta a direção. Confio no meu potencial ilimitado. Eu entrego, entrego, aceito, confio e agradeço. Aceito tudo aquilo que não posso mudar e me esforço para mudar o que não posso aceitar, com paciência e persistência. E aceito e me aprovo como sou. Aceito minhas limitações. Busco crescer a partir delas, com amorosidade. Agradeço tudo aquilo que tenho, porque sou pleno e estou satisfeito por tudo que eu já fiz. Afinal, se tivesse feito diferente, não estaria exatamente onde estou agora. Sou grato por todas as maravilhosas oportunidades que cruzam o meu caminho. Sou grato pelos erros que me trazem aprendizados. Sou grato pelas dificuldades que me fortalecem. Tenho motivação e disciplina para realizar minhas metas. Me concentro e coloco meu foco naquilo que irá me levar para a aprovação que eu tanto quero. Compreendo que tudo em minha vida compõe um cenário necessário para que eu possa expressar todo o meu potencial, vivenciando aquilo que para o meu progresso é essencial. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego todos os meus esforços, aceito todos os resultados, confio no progresso e aceito com profunda e sincera gratidão por estar aqui, agora, por todas as oportunidades, por todas as dificuldades que me fortalecem. Entrego, aceito, confio e agradeço. Eu abro o caminho para acessar o meu infinito potencial e todo o meu poder pessoal para concretizar o meu grande sonho. Meus pensamentos e sentimentos são frequências de energia que fluem no ar. O universo devolve aquilo que eu emano. A cada instante, o universo oferece a oportunidade de mudar tudo. Eu aproveito esse presente. Eu estudo a cada dia e busco um aprendizado por vez. Na hora certa, a resposta vem. Eu elimino palavras negativas da minha vida, da minha mente e da minha expressão, com amorosidade e consciência. Eu deixo estar e deixo fluir. Eu vou conseguir. É preciso crer sem ver e esse é o meu maior poder. Eu acredito que os caminhos vão abrir e que as oportunidades vão surgir. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. O universo abre todas as portas e concede todas as possibilidades. Eu estou pronto para recebê-las com aquilo que eu já sou e aquilo que eu já tenho dentro de mim. O universo conspira a meu completo favor. Eu sinto o poder do meu potencial. Minha energia mais elevada se manifesta agora na minha realidade. É preciso confiar e entregar. Eu sinto a sensação de confiança e entrega emanando do meu campo vibracional. Eu estou pronto para um dia produtivo e alegre de estudos e de muitas evoluções. Eu tenho toda a força necessária para alcançar meus sonhos. A vida é cheia de possibilidades. Eu escolho ser um aprovado. A aprovação faz parte da minha vida. Eu permito que tudo de melhor se concretize. Meu dia a dia de estudo é calmo e muito produtivo. Meu cotidiano estudando é de muita sabedoria e serenidade. Eu sei que estou no caminho para passar no concurso e estudar é uma etapa necessária. Eu sei que estudar vale a pena. Eu sei que eu consigo aprender qualquer assunto que eu quiser. Minha energia diante de qualquer assunto é muito positiva. Eu me sinto confiante e fortalecido. Alguns assuntos do concurso podem ser desafiadores, mas eu me dedico e eu consigo aprender. Eu estudo dia após dia e sinto que faço progressões no meu estudo. A cada dia é como um degrau da escada que eu subo na direção da aprovação. No dia da minha prova eu chego para fazer a avaliação com muita calma. Eu vou ao local da prova e eu me sinto tranquilo. É um grande dia e ele chegou. Eu entro na sala, eu abro a prova e eu sei responder as questões. Eu consigo fazer a prova com tranquilidade, pois eu estudei os assuntos que estão ali. Eu sinto isso acontecendo. Eu corrijo o gabarito e eu me sinto feliz, pois minha pontuação é muito boa. No dia do resultado eu abro o site e vejo meu nome na lista de aprovados. Eu sinto uma emoção muito positiva. Eu fico feliz e comemoro. Muitas pessoas ficam sabendo que eu passei e querem me dar parabéns. Ver meu nome na lista de aprovados é um momento de imensa felicidade. passar em concurso é motivo de muita alegria. Eu sou o merecedor da aprovação. Todos dizem que sentem orgulho, pois eu consegui. Eu sinto a emoção nesse momento, porque tudo valeu a pena e eu passei no concurso. Eu me sinto glorioso com a aprovação. Agora eu sou um concursado. Sendo servidor público, minha vida é muito melhor. Minha trajetória de aprovação é uma história inspiradora. Eu enfrentei dificuldades e consegui vencê-las. Eu sou um vencedor. Eu sinto toda a sensação boa de confiança percorrendo meu corpo. Eu deixo que essas frases entrem no fundo da minha mente para sempre. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Eu posso me preparar inteiro para fazer essa prova. Eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Eu sou inteligente. Eu me permito viver uma vida maravilhosa. Eu evoluo todos os dias. A cada dia, eu estou mais perto da minha aprovação em concurso. Eu amo aprender coisas novas. Eu mereço uma vida de plenitude. Eu confio na vida. Meu cérebro tem capacidade de armazenar tudo o que eu quiser. Eu tenho orgulho de ser quem sou. Eu acredito em mim. A cada dia, eu fico mais forte. Eu tenho muito valor. Eu já superei muita coisa nessa vida. E eu sei que eu tenho força para superar muito mais. Eu conquisto tudo o que eu sonho. Para mim, é fácil estudar e aprender, porque eu sou muito inteligente. Eu sou sábio. Eu irradio sucesso. Todos veem quanta dedicação eu tenho pelo meu grande sonho. Eu sou recompensado por tudo o que eu faço. A aprovação em concurso virá para mim naturalmente. Eu consigo tudo o que eu quero graças à minha inteligência e dedicação. Eu tenho uma trajetória de vida inspiradora. Eu tenho tanto conhecimento que todos querem saber o que eu tenho a dizer. Eu sou alguém de uma mente privilegiada. Muitas pessoas se inspiram em mim. Eu sou iluminado. Eu sou uma referência de realização. Eu faço a diferença ao meu redor. Com a minha aprovação em concurso, eu vou poder melhorar a minha vida e também a vida de pessoas que eu amo. Eu sou profundamente grato pela minha inteligência que me permite estudar. Eu amo ser quem eu sou. Eu tenho saúde para estudar e buscar meus sonhos. Tudo o que eu desejo, eu alcanço. E eu opto por conquistar tudo facilmente. Eu acredito no meu potencial de passar no concurso. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Minha vida é próspera e cheia de realizações. Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Eu sou grato por tudo que eu tenho. A vida é abundante. Eu estou no fluxo da prosperidade. A aprovação em concurso virá até mim. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. É gratificante ser alguém realizado e independente. Eu vivo na plenitude infinita. Eu sou plenamente grato por tudo de bom que eu conquistei. E eu sei que vou também alcançar a aprovação no concurso. Eu sou forte, determinado e realizador. Eu estou no caminho para passar no concurso e ser finalmente um concursado. Eu vou ser servidor público. Eu amo a ideia de ser um concursado. Eu sou inteligente e plenamente capaz. Eu sou dedicado. Eu sou confiante. Eu tenho muita força de vontade. Eu tenho muita concentração. Quando eu estudo, eu consigo render por muito tempo. Eu aprendo com muita facilidade. O estudo traz resultados para minha vida. Cada dia que passa, eu evoluo mais nos meus aprendizados. Minha inteligência aumenta mais e mais. A cada dia resolvo questões de forma mais esperta. Eu me permito ser sábio. Eu me permito ter muito sucesso. Eu assumo a minha vida. Eu faço as minhas próprias escolhas. Eu me sinto mais inteligente a cada dia. Minha mente produz pensamentos muito rápido. Eu amo aprender coisas novas. Eu conquisto o emprego dos sonhos. Eu adoro como eu me sinto quando eu acerto muitas questões das provas. Eu adoro a ideia de ser um aprovado. Eu me permito estudar de forma calma e produtiva. Eu escolho ter autonomia. Eu amo quando o meu ambiente de estudo é tranquilo. Eu ouço elogios das outras pessoas. Todos os dias da minha vida são repletos de dedicação. Eu passo o dia cheio de confiança. Tudo o que há em mim é digno de admiração. Meu corpo me enche de energia para estudar. Eu sou grato por ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Eu irradio determinação. A cada ação eu aumento a minha força. Tudo o que faço me deixa mais perto da minha grande meta. Eu amo quando dou um passo a mais. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sou cercado por pessoas que me apoiam. Eu adoro quando todos me incentivam. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Eu sei transformar meus desejos em realidade. Minha vida é cheia de realização. Eu adoro como me sinto quando penso em concretizar meus planos. Eu sei que minha mente é maravilhosa e pode aprender tudo que eu quiser. Eu sei que eu sou capaz de aprender mais e mais. Eu escolho uma vida de abundância. Milhões de pessoas vivenciam uma vida plena e eu me permito ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver uma realidade divina. Eu adoro saber que a realização do meu grande sonho está na palma da minha mão. Eu fico entusiasmado só de pensar em todos os momentos que me esperam. Eu me sinto orgulhoso por saber que escolho uma existência de plenitude. Eu opto por colocar meu estudo e meu progresso como prioridade. Eu posso obter a pontuação que eu preciso. Sim, eu posso. Eu desenvolvo a minha disciplina com alegria e motivação. Eu sou capaz de passar. A oportunidade está vindo e eu estou preparado. Cada novo dia de estudo é um dia sereno e produtivo. Porque eu estou caminhando na direção da realização do meu projeto de vida. Essa realidade é uma verdade na minha mente. A luta pode ser desafiadora e gostosa. Eu estudo com energia e afinco, aprendendo comigo mesmo e descansando quando é necessário. Eu consigo chegar lá. Eu mantenho a minha disciplina e lembro da minha meta. Eu permito que a gratidão e a vitória tomem conta de todo o corpo. Eu sou grato pelo presente que é ter saúde e disposição para estudar. Eu sou grato pela oportunidade de estar aqui e agora, tendo forças para correr atrás dos meus sonhos. Eu acredito no poder do meu potencial, que me traz aquilo que me falta. Ao respirar, eu absorvo tudo aquilo que preciso. Ao exalar, eu solto e entrego todos os meus medos. Eu me sinto pleno e em paz. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Eu entrego minhas dúvidas e meus receios. Entrego minhas preocupações e minhas inquietudes. Entrego tudo aquilo que foge do meu controle. E sei que uma energia poderosa orquestra tudo da maneira mais perfeita e harmoniosa. A mente humana não pode imaginar as lindas surpresas que o universo pode entregar. Eu sei que o que deve ser meu, de alguma forma, sempre chega até mim. Entrego, aceito, confio e agradeço. Confio no futuro, assim como confio nesse momento. Confio que tudo está exatamente onde deveria estar. E tudo vai me levar até onde devo ir, com graça e leveza. Confio na minha intuição, que sempre aponta a direção. Confio no meu potencial ilimitado. Entrego, entrego, aceito, confio e agradeço. Aceito tudo aquilo que não posso mudar e me esforço para mudar o que não posso aceitar, com paciência e persistência. E aceito e me aprovo como sou. Aceito minhas limitações, busco crescer a partir delas, com amorosidade. Agradeço tudo aquilo que tenho, porque sou pleno e estou satisfeito por tudo que eu já fiz. Sou grato por todas as maravilhosas oportunidades que cruzam o meu caminho. Tenho. Sou grato pelos erros que me trazem aprendizados. Sou grato pelas dificuldades que me fortalecem. Tenho motivação e disciplina para realizar minhas metas. Me concentro e coloco meu foco naquilo que irá me levar para a aprovação que eu tanto quero. Compreendo que tudo em minha vida compõe um cenário necessário para que eu possa expressar todo o meu potencial, vivenciando aquilo que para o meu progresso é essencial. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego todos os meus esforços, aceito todos os resultados, confio no progresso e aceito com profunda e sincera gratidão por estar aqui, E agora, por todas as oportunidades, por todas as dificuldades que me fortalecem, entrego, aceito, confio e agradeço. Todos os dias, entrego, aceito, confio e agradeço. Eu abro o caminho para acessar o meu infinito potencial e todo o meu poder pessoal para concretizar o meu grande sonho. Meus pensamentos e sentimentos são frequências de energia que fluem no ar. O universo devolve aquilo que eu emano. A cada instante, o universo oferece a oportunidade de mudar tudo. Eu aproveito esse presente. Eu estudo a cada dia e busco um aprendizado por vez. Na hora certa, a resposta vem. Eu elimino palavras negativas da minha vida, da minha mente e da minha expressão, com amorosidade e consciência. Eu deixo estar e deixo fluir. Eu vou conseguir. É preciso crer sem ver e esse é o meu maior poder. Eu acredito que os caminhos vão abrir e que as oportunidades vão surgir. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. O universo abre todas as portas e concede todas as possibilidades. Eu estou pronto para recebê-las com aquilo que eu já sou e aquilo que eu já tenho dentro de mim. O universo conspira a meu completo favor. Eu sinto o poder do meu potencial. Minha energia mais elevada se manifesta agora na minha realidade. É preciso confiar e entregar. Eu sinto a sensação de confiança e entrega emanando do meu campo vibracional. Eu estou pronto para um dia produtivo e alegre de estudos e de muitas evoluções. Eu tenho toda a força necessária para alcançar meus sonhos. A vida é cheia de possibilidades. Eu escolho ser um aprovado. A aprovação faz parte da minha vida. Eu permito que tudo de melhor se concretize. Meu dia a dia de estudo é calmo e muito produtivo. Meu cotidiano estudando é de muita sabedoria e serenidade. Eu sei que estou no caminho para passar no concurso e estudar é uma etapa necessária. Eu sei que estudar vale a pena. Eu sei que eu consigo aprender qualquer assunto que eu quiser. Minha energia diante de qualquer assunto é muito positiva. Eu me sinto confiante e fortalecido. Alguns assuntos do concurso podem ser desafiadores, mas eu me dedico e eu consigo aprender. Eu estudo dia após dia e sinto que faço progressões no meu estudo. A cada dia é como um degrau da escada que eu subo na direção da aprovação. No dia da minha prova eu chego para fazer a avaliação com muita calma. Eu vou ao local da prova e sinto tranquilo. É um grande dia e ele chegou. Eu entro na sala, eu abro a prova e eu sei responder as questões. Eu consigo fazer a prova com tranquilidade, pois eu estudei os assuntos que estão ali. Eu sinto isso acontecendo. Eu corrijo o gabarito e eu me sinto feliz, pois minha pontuação é muito boa. No dia do resultado eu abro o site e vejo meu nome na lista de aprovados. Eu sinto uma emoção muito positiva. Eu fico feliz e comemoro. Muitas pessoas ficam sabendo que eu passei e querem me dar parabéns. Ver meu nome na lista de aprovados é um momento de imensa felicidade. Passar em concurso é motivo de muita alegria. Eu sou o merecedor da aprovação. Todos dizem que sentem orgulho, pois eu consegui. Eu sinto a emoção nesse momento, porque tudo valeu a pena e eu passei no concurso. Eu me sinto glorioso com a aprovação. Agora eu sou um concursado. Sendo servidor público, minha vida é muito melhor. Minha trajetória de aprovação é uma história inspiradora. Eu enfrentei dificuldades e consegui vencê-las. Eu sou um vencedor. Eu sinto toda a sensação boa de confiança percorrendo meu corpo. Eu deixo que essas frases entrem no fundo da minha mente para sempre. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Eu posso me preparar inteiro para fazer essa prova. Eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Eu sou inteligente. Eu me permito viver uma vida maravilhosa. Eu evoluo todos os dias. A cada dia eu estou mais perto da minha aprovação em concurso. Eu amo aprender coisas novas. Eu mereço uma vida de plenitude. Eu confio na vida. Meu cérebro tem capacidade de armazenar tudo o que eu quiser. Eu tenho orgulho de ser quem sou. Eu acredito em mim. A cada dia eu fico mais forte. Eu tenho muito valor. Eu já superei muita coisa nessa vida. Eu sei que eu tenho força para superar muito mais. Eu conquisto tudo o que eu sonho. Para mim, é fácil estudar e aprender. Porque eu sou muito inteligente. Eu sou sábio. Eu irradio sucesso. Todos veem quanta dedicação eu tenho pelo meu grande sonho. Eu sou recompensado por tudo o que eu faço. A aprovação em concurso virá para mim naturalmente. Eu consigo tudo o que eu quero graças à minha inteligência e dedicação. Eu tenho uma trajetória de vida inspiradora. Eu tenho tanto conhecimento que todos querem saber o que eu tenho a dizer. Eu sou alguém de uma mente privilegiada. Muitas pessoas se inspiram em mim. Eu sou iluminado. Eu sou uma referência de realização. Eu faço a diferença ao meu redor. Com a minha aprovação em concurso, eu vou poder melhorar a minha vida e também a vida de pessoas que eu amo. Eu sou profundamente grato pela minha inteligência que me permite estudar. Eu amo ser quem eu sou. Eu tenho saúde para estudar e buscar meus sonhos. Tudo o que eu desejo, eu alcanço. E eu opto por conquistar tudo facilmente. Eu acredito no meu potencial de passar no concurso. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Minha vida é próspera e cheia de realizações. Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor. Eu sou grato por tudo que eu tenho. A vida é abundante. Eu estou no fluxo da prosperidade. A aprovação em concurso virá até mim. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. É gratificante ser alguém realizado e independente. Eu vivo na plenitude infinita. Eu sou plenamente grato por tudo de bom que eu conquistei. E eu sei que vou também alcançar a aprovação no concurso. Eu sou forte, determinado e realizador. Eu estou no caminho para passar no concurso e ser finalmente um concursado. Eu vou ser servidor público. Eu amo a ideia de ser um concursado. Eu sou inteligente e plenamente capaz. Eu sou dedicado. Eu sou confiante. Eu tenho muita força de vontade. Eu tenho muita concentração. Quando eu estudo, eu consigo render por muito tempo. Eu aprendo com muita facilidade. O estudo traz resultados para minha vida. Cada dia que passa, eu evoluo mais nos meus aprendizados. Minha inteligência aumenta mais e mais. A cada dia resolvo questões de forma mais esperta. Eu me permito ser sábio. Eu me permito ter muito sucesso. Eu assumo a minha vida. Eu faço as minhas próprias escolhas. Eu me sinto mais inteligente a cada dia. Minha mente produz pensamentos muito rápido. Eu amo aprender coisas novas. Eu conquisto o emprego dos sonhos. Eu adoro como eu me sinto quando eu acerto muitas questões das provas. Eu adoro a ideia de ser um aprovado. Eu me permito estudar de forma calma e produtiva. Eu escolho ter autonomia. Eu amo quando o meu ambiente de estudo é tranquilo. Eu ouço elogios das outras pessoas. Todos os dias da minha vida são repletos de dedicação. Eu passo o dia cheio de confiança. Tudo o que há em mim é digno de admiração. Meu corpo me enche de energia para estudar. Eu sou grato por ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Eu irradio determinação. A cada ação eu aumento a minha força. Tudo o que faço me deixa mais perto da minha grande meta. Eu amo quando dou um passo a mais. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sou cercado por pessoas que me apoiam. Eu adoro quando todos me incentivam. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Eu sei transformar meus desejos em realidade. Minha vida é cheia de realização. Eu adoro como me sinto quando penso em concretizar meus planos. Eu sei que minha mente é maravilhosa e pode aprender tudo que eu quiser. Eu sei que eu sou capaz de aprender mais e mais. Eu escolho uma vida de abundância. Milhões de pessoas vivenciam uma vida plena e eu me permito ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver uma realidade divina. Eu adoro saber que a realização do meu grande sonho está na palma da minha mão. Eu fico entusiasmado só de pensar em todos os momentos que me esperam. Eu me sinto orgulhoso por saber que escolho uma existência de plenitude. Eu opto por colocar meu estudo e meu progresso como prioridade. Eu posso obter a pontuação que eu preciso. Sim, eu posso. Eu desenvolvo a minha disciplina com alegria e motivação. Eu sou capaz de passar. A oportunidade está vindo e eu estou preparado. Cada novo dia de estudo é um dia sereno e produtivo. Porque eu estou caminhando na direção da realização do meu projeto de vida. Essa realidade é uma verdade na minha mente. A luta pode ser desafiadora e gostosa. Eu estudo com energia e afinco, aprendendo comigo mesmo e descansando quando é necessário. Eu consigo chegar lá. Eu mantenho a minha disciplina e lembro da minha meta. Eu permito que a gratidão e a vitória tomem conta de todo o corpo. Eu sou grato pelo presente que é ter saúde e disposição para estudar. Eu sou grato pela oportunidade de estar aqui e agora, tendo forças para correr atrás dos meus sonhos. Eu acredito no poder do meu potencial, que me traz aquilo que me falta. Ao respirar, eu absorvo tudo aquilo que preciso. Ao exalar, eu solto e entrego todos os meus medos. Eu me sinto pleno e em paz. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Eu entrego minhas dúvidas e meus receios. Eu entrego minhas preocupações e minhas inquietudes. Eu entrego tudo aquilo que foge do meu controle e sei que uma energia poderosa orquestra tudo da maneira mais perfeita e harmoniosa. A mente humana não pode imaginar as lindas surpresas que o universo pode entregar. Eu sei que o que deve ser meu, de alguma forma, sempre chega até mim. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Confio no futuro, assim como confio nesse momento. Confio que tudo está exatamente onde deveria estar e tudo vai me levar até onde devo ir, com graça e leveza. Confio na minha intuição. Confio na minha intuição, que sempre aponta a direção. Confio no meu potencial ilimitado. Entrego, aceito, confio e agradeço. Aceito tudo aquilo que não posso mudar e me esforço para mudar o que não posso aceitar, com paciência e persistência. E aceito e me aprovo como sou. Aceito minhas limitações. Busco crescer a partir delas, com amorosidade. Agradeço tudo aquilo que tenho, porque sou pleno e estou satisfeito por tudo que eu já fiz. Afinal, se tivesse feito diferente, não estaria exatamente onde estou agora. Sou grato por todas as maravilhosas oportunidades que cruzam o meu caminho. Sou grato pelos erros que me trazem aprendizados. Sou grato pelas dificuldades que me fortalecem. Tenho motivação e disciplina para realizar minhas metas. Me concentro e coloco meu foco naquilo que irá me levar para a aprovação que eu tanto quero. Compreendo que tudo em minha vida compõe um cenário necessário para que eu possa expressar todo o meu potencial, vivenciando aquilo que para o meu progresso é essencial. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego todos os meus esforços. Aceito todos os resultados. Confio no progresso. Me aceito com profunda e sincera gratidão por estar aqui, agora. Por todas as oportunidades, por todas as dificuldades que me fortalecem. Entrego, aceito, confio e agradeço. Todos os dias, entrego, aceito, confio e agradeço. Eu abro o caminho para acessar o meu infinito potencial e todo o meu poder pessoal, para concretizar o meu grande sonho. Meus pensamentos e sentimentos são frequências de energia que fluem no ar. O universo devolve aquilo que eu emano. A cada instante, o universo oferece a oportunidade de mudar tudo. Eu aproveito esse presente. Eu estudo a cada dia e busco um aprendizado por vez. Na hora certa, a resposta vem. Eu elimino palavras negativas da minha vida, da minha mente e da minha expressão. Com amorosidade e consciência. Eu deixo estar e deixo fluir. Eu vou conseguir. É preciso crer sem ver e esse é o meu maior poder. Eu acredito que os caminhos vão abrir e que as oportunidades vão surgir. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. O universo abre todas as portas e concede todas as possibilidades. Eu estou pronto para recebê-las com aquilo que eu já sou e aquilo que eu já tenho dentro de mim. O universo conspira a meu completo favor. Eu sinto o poder do meu potencial. Minha energia mais elevada se manifesta agora na minha realidade. É preciso confiar e entregar. Eu sinto a sensação de confiança e entrega emanando do meu campo vibracional. Eu estou pronto para um dia produtivo e alegre de estudos e de muitas evoluções. Eu tenho toda a força necessária para alcançar meus sonhos. A vida é cheia de possibilidades. Eu escolho ser um aprovado. A aprovação faz parte da minha vida. Eu permito que tudo de melhor se concretize. Meu dia a dia de estudo é calmo e muito produtivo. Meu cotidiano estudando é de muita sabedoria e serenidade. Eu sei que estou no caminho para passar no concurso e estudar é uma etapa necessária. Eu sei que estudar vale a pena. Eu sei que eu consigo aprender qualquer assunto que eu quiser. Minha energia diante de qualquer assunto é muito positiva. Eu me sinto confiante e fortalecido. Alguns assuntos do concurso podem ser desafiadores, mas eu me dedico e eu consigo aprender. Eu estudo dia após dia e sinto que faço progressões no meu estudo. A cada dia é como um degrau da escada que eu subo na direção da aprovação. No dia da minha prova eu chego para fazer a avaliação com muita calma. Eu vou ao local da prova e eu me sinto tranquilo. É um grande dia e ele chegou. Eu entro na sala, eu abro a prova e eu sei responder as questões. Eu consigo fazer a prova com tranquilidade, pois eu estudei os assuntos que estão ali. Eu sinto isso acontecendo. Eu corrijo o gabarito e eu me sinto feliz, pois minha pontuação é muito boa. No dia do resultado eu abro o site e vejo meu nome na lista de aprovados. Eu sinto uma emoção muito positiva. Eu fico feliz e comemoro. Muitas pessoas ficam sabendo que eu passei e querem me dar parabéns. Ver meu nome na lista de aprovados é um momento de imensa felicidade. passar em concurso é motivo de muita alegria. Eu sou o merecedor da aprovação. Todos dizem que sentem orgulho, pois eu consegui. Eu sinto a emoção nesse momento, porque tudo valeu a pena e eu passei no concurso. Eu me sinto glorioso com a aprovação. Agora eu sou um concursado. Sendo servidor público, minha vida é muito melhor. Minha trajetória de aprovação é uma história inspiradora. Eu enfrentei dificuldades e consegui vencê-las. Eu sou um vencedor. Eu sinto toda a sensação boa de confiança percorrendo meu corpo. Eu deixo que essas frases entrem no fundo da minha mente para sempre. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Eu posso me preparar inteiro para fazer essa prova. Eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Eu sou inteligente. Eu me permito viver uma vida maravilhosa. Eu evoluo todos os dias. A cada dia eu estou mais perto da minha aprovação em concurso. Eu amo aprender coisas novas. Eu mereço uma vida de plenitude. Eu confio na vida. Meu cérebro tem capacidade de armazenar tudo o que eu quiser. Eu tenho orgulho de ser quem sou. Eu acredito em mim. A cada dia eu fico mais forte. Eu tenho muito valor. Eu já superei muita coisa nessa vida. E eu sei que eu tenho força para superar muito mais. Eu conquisto tudo o que eu sonho. Para mim, é fácil estudar e aprender. Porque eu sou muito inteligente. Eu sou sábio. Eu irradio sucesso. Todos veem quanta dedicação eu tenho pelo meu grande sonho. Eu sou recompensado por tudo o que eu faço. A aprovação em concurso virá para mim naturalmente. Eu consigo tudo o que eu quero graças a minha inteligência e dedicação. Eu tenho uma trajetória de vida inspiradora. Eu tenho tanto conhecimento que todos querem saber o que eu tenho a dizer. Eu sou alguém de uma mente privilegiada. Muitas pessoas se inspiram em mim. Eu sou iluminado. Eu sou uma referência de realização. Eu faço a diferença ao meu redor. Com a minha aprovação em concurso, eu vou poder melhorar a minha vida e também a vida de pessoas que eu amo. Eu sou profundamente grato pela minha inteligência que me permite estudar. Eu amo ser quem eu sou. Eu tenho saúde para estudar e buscar meus sonhos. Tudo o que eu desejo, eu alcanço. E eu opto por conquistar tudo facilmente. Eu acredito no meu potencial de passar no concurso. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Minha vida é próspera e cheia de realizações. Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor. Eu sou grato por tudo que eu tenho. A vida é abundante. Eu estou no fluxo da prosperidade. A aprovação em concurso virá até mim. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. É gratificante ser alguém realizado e independente. Eu vivo na plenitude infinita. Eu sou plenamente grato por tudo de bom que eu conquistei. E eu sei que vou também alcançar a aprovação no concurso. Eu sou forte, determinado e realizador. Eu estou no caminho para passar no concurso e ser finalmente um concursado. Eu vou ser servidor público. Eu amo a ideia de ser um concursado. Eu sou inteligente e plenamente capaz. Eu sou dedicado. Eu sou confiante. Eu tenho muita força de vontade. Eu tenho muita concentração. Quando eu estudo, eu consigo render por muito tempo. Eu aprendo com muita facilidade. O estudo traz resultados para minha vida. Cada dia que passa, eu evoluo mais nos meus aprendizados. Minha inteligência aumenta mais e mais. A cada dia, eu resolvo questões de forma mais esperta. Eu me permito ser sábio. Eu me permito ter muito sucesso. Eu assumo a minha vida. Eu faço as minhas próprias escolhas. Eu me sinto mais inteligente a cada dia. Minha mente produz pensamentos muito rápido. Eu amo aprender coisas novas. Eu conquisto o emprego dos sonhos. Eu adoro como eu me sinto quando eu acerto muitas questões das provas. Eu adoro a ideia de ser um aprovado. Eu me permito estudar de forma calma e produtiva. Eu escolho ter autonomia. Eu amo quando o meu ambiente de estudo é tranquilo. Eu ouço elogios das outras pessoas. Todos os dias da minha vida são repletos de dedicação. Eu passo o dia cheio de confiança. Tudo que há em mim é digno de admiração. Meu corpo me enche de energia para estudar. Eu sou grato por ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Eu irradio determinação. A cada ação eu aumento a minha força. Tudo que faço me deixa mais perto da minha grande meta. Eu amo quando dou um passo a mais. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sou cercado por pessoas que me apoiam. Eu adoro quando todos me incentivam. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Eu sei transformar meus desejos em realidade. Minha vida é cheia de realização. Eu adoro como me sinto quando penso em concretizar meus planos. Eu sei que minha mente é maravilhosa e pode aprender tudo que eu quiser. Eu sei que sou capaz de aprender mais e mais. Eu escolho uma vida de abundância. Milhões de pessoas vivenciam uma vida plena e eu me permito ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver uma realidade divina. Eu adoro saber que a realização do meu grande sonho está na palma da minha mão. Eu fico entusiasmado só de pensar em todos os momentos que me esperam. Eu me sinto orgulhoso por saber que escolho uma existência de plenitude. Eu opto por colocar meu estudo e meu progresso como prioridade. Eu posso obter a pontuação que eu preciso. Sim, eu posso. Eu desenvolvo a minha disciplina com alegria e motivação. Eu sou capaz de passar. A oportunidade está vindo e eu estou preparado. Cada novo dia de estudo é um dia sereno e produtivo porque eu estou caminhando na direção da realização do meu projeto de vida. Essa realidade é uma verdade na minha mente. A luta pode ser desafiadora e gostosa. Eu estudo com energia e afinco, aprendendo comigo mesmo e descansando quando é necessário. Eu consigo chegar lá. Eu mantenho a minha disciplina e lembro da minha meta. Eu permito que a gratidão e a vitória tomem conta de todo o corpo. Eu sou grato pelo presente que é ter saúde e disposição para estudar. Eu sou grato pela oportunidade de estar aqui e agora, tendo forças para correr atrás dos meus sonhos. Eu acredito no poder do meu potencial, que me traz aquilo que me falta. Ao respirar, eu absorvo tudo aquilo que preciso. Ao exalar, eu solto e entrego todos os meus medos. Eu me sinto pleno e em paz. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Eu entrego minhas dúvidas e meus receios. Entrego minhas preocupações e minhas inquietudes. Entrego tudo aquilo que foge do meu controle. E sei que uma energia poderosa orquestra tudo da maneira mais perfeita e harmoniosa. A mente humana não pode imaginar as lindas surpresas que o universo pode entregar. Eu sei que o que deve ser meu, de alguma forma, sempre chega até mim. Entrego, aceito, confio e agradeço. Confio no futuro, assim como confio nesse momento. Confio que tudo está exatamente onde deveria estar. E tudo vai me levar até onde devo ir, com graça e leveza. Confio na minha intuição, que sempre aponta a direção. Confio no meu potencial ilimitado. Entrego, aceito, confio e agradeço. Aceito tudo aquilo que não posso mudar e me esforço para mudar o que não posso aceitar, com paciência e persistência. E aceito e me aprovo como sou. Aceito minhas limitações. Busco crescer a partir delas, com amorosidade. Agradeço tudo aquilo que tenho, porque sou pleno e estou satisfeito por tudo que eu já fiz. Afinal, se tivesse feito diferente, não estaria exatamente onde estou agora. Sou grato por todas as maravilhosas oportunidades que cruzam o meu caminho. Sou grato pelos erros que me trazem aprendizados. Sou grato pelas dificuldades que me fortalecem. Tenho motivação e disciplina para realizar minhas metas. Me concentro e coloco meu foco naquilo que irá me levar para a aprovação que eu tanto quero. Compreendo que tudo em minha vida compõe um cenário necessário para que eu possa expressar todo o meu potencial, vivenciando aquilo que para o meu progresso é essencial. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego todos os meus esforços. Aceito todos os resultados. Confio no progresso. Me aceito com profunda e sincera gratidão por estar aqui, agora. Por todas as oportunidades. Por todas as dificuldades que me fortalecem. Entrego, aceito, confio e agradeço. Todos os dias. Entrego, aceito, confio e agradeço. Eu abro caminho para acessar o meu infinito potencial e todo o meu poder pessoal. Para concretizar o meu grande sonho. Meus pensamentos e sentimentos são frequências de energia que fluem no ar. O universo devolve aquilo que eu emano. A cada instante, o universo oferece a oportunidade de mudar tudo. Eu aproveito esse presente. Eu estudo a cada dia e busco um aprendizado por vez. Na hora certa, a resposta vem. Eu elimino palavras negativas da minha vida, da minha mente e da minha expressão. Com amorosidade e consciência. Eu deixo estar e deixo fluir. Eu vou conseguir. É preciso crer sem ver. E esse é o meu maior poder. Eu acredito que os caminhos vão abrir e que as oportunidades vão surgir. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. O universo abre todas as portas e concede todas as possibilidades. Eu estou pronto para recebê-las com aquilo que eu já sou e aquilo que eu já tenho dentro de mim. O universo conspira a meu completo favor. Eu sinto o poder do meu potencial. Minha energia mais elevada se manifesta agora na minha realidade. É preciso confiar e entregar. Eu sinto a sensação de confiança e entrega emanando do meu campo vibracional. Eu estou pronto para um dia produtivo e alegre de estudos e de muitas evoluções. Eu tenho toda a força necessária para alcançar meus sonhos. A vida é cheia de possibilidades. Eu escolho ser um aprovado. A aprovação faz parte da minha vida. Eu permito que tudo de melhor se concretize. Meu dia a dia de estudo é calmo e muito produtivo. Meu cotidiano estudando é de muita sabedoria e serenidade. Eu sei que estou no caminho para passar no concurso e estudar é uma etapa necessária. Eu sei que estudar vale a pena. Eu sei que eu consigo aprender qualquer assunto que eu quiser. Minha energia diante de qualquer assunto é muito positiva. Eu me sinto confiante e fortalecido. Alguns assuntos do concurso podem ser desafiadores, mas eu me dedico e eu consigo aprender. Eu estudo dia após dia e sinto que faço progressões no meu estudo. A cada dia é como um degrau da escada que eu subo na direção da aprovação. No dia da minha prova, eu chego para fazer a avaliação com muita calma. Eu vou ao local da prova e eu me sinto tranquilo. É o grande dia e ele chegou. Eu entro na sala, eu abro a prova e eu sei responder as questões. Eu consigo fazer a prova com tranquilidade, pois eu estudei os assuntos que estão ali. Eu sinto isso acontecendo. Eu corrijo o gabarito e eu me sinto feliz, pois minha pontuação é muito boa. No dia do resultado, eu abro o site e vejo meu nome na lista de aprovados. Eu sinto uma emoção muito positiva. Eu fico feliz e comemoro. Muitas pessoas ficam sabendo que eu passei e querem me dar parabéns. Ver meu nome na lista de aprovados é um momento de imensa felicidade. Passar em concurso é motivo de muita alegria. Eu sou o merecedor da aprovação. Todos dizem que sentem orgulho, pois eu consegui. Eu sinto a emoção nesse momento, porque tudo valeu a pena e eu passei no concurso. Eu me sinto glorioso com a aprovação. Agora eu sou um concursado. Sendo servidor público, minha vida é muito melhor. Minha trajetória de aprovação é uma história inspiradora. Eu enfrentei dificuldades e consegui vencê-las. Eu sou um vencedor. Eu sinto toda a sensação boa de confiança percorrendo meu corpo. Eu deixo que essas frases entrem no fundo da minha mente para sempre. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Eu posso me preparar inteiro para fazer essa prova. Eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Eu sou inteligente. Eu me permito viver uma vida maravilhosa. Eu evoluo todos os dias. A cada dia eu estou mais perto da minha aprovação em concurso. Eu amo aprender coisas novas. Eu mereço uma vida de plenitude. Eu confio na vida. Meu cérebro tem capacidade de armazenar tudo o que eu quiser. Eu tenho orgulho de ser quem sou. Eu acredito em mim. A cada dia eu fico mais forte. Eu tenho muito valor. Eu já superei muita coisa nessa vida. Eu sei que eu tenho força para superar muito mais. Eu conquisto tudo o que eu sonho. Para mim, é fácil estudar e aprender. Porque eu sou muito inteligente. Eu sou sábio. Eu irradio sucesso. Todos veem quanta dedicação eu tenho pelo meu grande sonho. Eu sou recompensado por tudo o que eu faço. A aprovação em concurso virá para mim naturalmente. Eu consigo tudo o que eu quero graças a minha inteligência e dedicação. Eu tenho uma trajetória de vida inspiradora. Eu tenho tanto conhecimento que todos querem saber o que eu tenho a dizer. Eu sou alguém de uma mente privilegiada. Muitas pessoas se inspiram em mim. Eu sou iluminado. Eu sou uma referência de realização. Eu faço a diferença ao meu redor. Com a minha aprovação em concurso, eu vou poder melhorar a minha vida e também a vida de pessoas que eu amo. Eu sou profundamente grato pela minha inteligência que me permite estudar. Eu amo ser quem eu sou. Eu tenho saúde para estudar e buscar meus sonhos. Tudo o que eu desejo, eu alcanço. E eu opto por conquistar tudo facilmente. Eu acredito no meu potencial de passar no concurso. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Minha vida é próspera e cheia de realizações. Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Eu sou grato por tudo que eu tenho. A vida é abundante. Eu estou no fluxo da prosperidade. A aprovação em concurso virá até mim. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. É gratificante ser alguém realizado e independente. Eu vivo na plenitude infinita. Eu sou plenamente grato por tudo de bom que eu conquistei. E eu sei que vou também alcançar a aprovação no concurso. Eu sou forte, determinado e realizador. Eu estou no caminho para passar no concurso e ser finalmente um concursado. Eu vou ser servidor público. Eu amo a ideia de ser um concursado. Eu sou inteligente e plenamente capaz. Eu sou dedicado. Eu sou confiante. Eu tenho muita força de vontade. Eu tenho muita concentração. Quando eu estudo, eu consigo render por muito tempo. Eu aprendo com muita facilidade. O estudo traz resultados para minha vida. Cada dia que passa, eu evoluo mais nos meus aprendizados. Minha inteligência aumenta mais e mais. A cada dia, eu resolvo questões de forma mais esperta. Eu me permito ser sábio. Eu me permito ter muito sucesso. Eu assumo a minha vida. Eu faço as minhas próprias escolhas. Eu me sinto mais inteligente a cada dia. Minha mente produz pensamentos muito rápido. Eu amo aprender coisas novas. Eu conquisto o emprego dos sonhos. Eu adoro como eu me sinto quando eu acerto muitas questões das provas. Eu adoro a ideia de ser um aprovado. Eu me permito estudar de forma calma e produtiva. Eu escolho ter autonomia. Eu amo quando o meu ambiente de estudo é tranquilo. Eu ouço elogios das outras pessoas. Todos os dias da minha vida são repletos de dedicação. Eu passo o dia cheio de confiança. Tudo que há em mim é digno de admiração. Meu corpo me enche de energia para estudar. Eu sou grato por ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Eu irradio determinação. A cada ação eu aumento a minha força. Tudo que faço me deixa mais perto da minha grande meta. Eu amo quando dou um passo a mais. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sou cercado por pessoas que me apoiam. Eu adoro quando todos me incentivam. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Eu sei transformar meus desejos em realidade. Minha vida é cheia de realização. Eu adoro como me sinto quando penso em concretizar meus planos. Eu sei que minha mente é maravilhosa. Eu sei que minha mente é maravilhosa e pode aprender tudo que eu quiser. Eu sei que sou capaz de aprender mais e mais. Eu escolho uma vida de abundância. Milhões de pessoas vivenciam uma vida plena e eu me permito ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver uma realidade divina. Eu adoro saber que a realização do meu grande sonho está na palma da minha mão. Eu fico entusiasmado só de pensar em todos os momentos que me esperam. Eu me sinto orgulhoso por saber que escolho uma existência de plenitude. Eu opto por colocar meu estudo e meu progresso como prioridade. Eu posso obter a pontuação que eu preciso. Sim, eu posso. Eu desenvolvo a minha disciplina com alegria e motivação. Eu sou capaz de passar. A oportunidade está vindo e eu estou preparado. Cada novo dia de estudo é um dia sereno e produtivo. Porque eu estou caminhando na direção da realização do meu projeto de vida. Essa realidade é uma verdade na minha mente. A luta pode ser desafiadora e gostosa. Eu estudo com energia e afinco, aprendendo comigo mesmo e descansando quando é necessário. Eu consigo chegar lá. Eu mantenho a minha disciplina e lembro da minha meta. Eu permito que a gratidão e a vitória tomem conta de todo o corpo. Eu sou grato pelo presente que é ter saúde e disposição para estudar. Eu sou grato pela oportunidade de estar aqui e agora, tendo forças para correr atrás dos meus sonhos. Eu acredito no poder do meu potencial, que me traz aquilo que me falta. Ao respirar, eu absorvo tudo aquilo que preciso. Ao exalar, eu solto e entrego todos os meus medos. Eu me sinto pleno e em paz. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Eu entrego minhas dúvidas e meus receios. Entrego minhas preocupações e minhas inquietudes. Entrego tudo aquilo que foge do meu controle. E sei que uma energia poderosa orquestra tudo da maneira mais perfeita e harmoniosa. A mente humana não pode imaginar as lindas surpresas que o universo pode entregar. Eu sei que o que deve ser meu, de alguma forma, sempre chega até mim. Entrego, aceito, confio e agradeço. Confio no futuro, assim como confio nesse momento. Confio que tudo está exatamente onde deveria estar. E tudo vai me levar até onde devo ir, com graça e leveza. Confio na minha intuição, que sempre aponta a direção. Confio no meu potencial ilimitado. Entrego, aceito, confio e agradeço. Aceito tudo aquilo que não posso mudar e me esforço para mudar o que não posso aceitar, com paciência e persistência. E aceito e me aprovo como sou. Aceito minhas limitações. Busco crescer a partir delas, com amorosidade. Agradeço tudo aquilo que tenho, porque sou pleno e estou satisfeito por tudo que eu já fiz. Afinal, se tivesse feito diferente, não estaria exatamente onde estou agora. Sou grato por todas as maravilhosas oportunidades que cruzam o meu caminho. Sou grato pelos erros que me trazem aprendizados. Sou grato pelas dificuldades que me fortalecem. Tenho motivação e disciplina para realizar minhas metas. Me concentro e coloco meu foco naquilo que irá me levar para a aprovação que eu tanto quero. Compreendo que tudo em minha vida compõe um cenário necessário para que eu possa expressar todo o meu potencial, vivenciando aquilo que para o meu progresso é essencial. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego todos os meus esforços. Aceito todos os resultados. Confio no progresso. Me aceito com profunda e sincera gratidão por estar aqui, agora. Por todas as oportunidades. Por todas as dificuldades que me fortalecem. Entrego, aceito, confio e agradeço. Todos os dias. Entrego, aceito, confio e agradeço. Eu abro caminho para acessar o meu infinito potencial e todo o meu poder pessoal. Para concretizar o meu grande sonho. Meus pensamentos e sentimentos são frequências de energia que fluem no ar. O universo devolve aquilo que eu emano. A cada instante, o universo oferece a oportunidade de mudar tudo. Eu aproveito esse presente. Eu estudo a cada dia e busco um aprendizado por vez. Na hora certa, a resposta vem. Eu elimino palavras negativas da minha vida, da minha mente e da minha expressão. Com amorosidade e consciência. Eu deixo estar e deixo fluir. Eu vou conseguir. É preciso crer sem ver. E esse é o meu maior poder. Eu acredito que os caminhos vão abrir e que as oportunidades vão surgir. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. O universo abre todas as portas e concede todas as possibilidades. Eu estou pronto para recebê-las com aquilo que eu já sou e aquilo que eu já tenho dentro de mim. O universo conspira a meu completo favor. Eu sinto o poder do meu potencial. Minha energia mais elevada se manifesta agora na minha realidade. É preciso confiar e entregar. Eu sinto a sensação de confiança e entrega emanando do meu campo vibracional. Eu estou pronto para um dia produtivo e alegre de estudos e de muitas evoluções. Eu tenho toda a força necessária para alcançar meus sonhos. A vida é cheia de possibilidades. Eu escolho ser um aprovado. A aprovação faz parte da minha vida. Eu permito que tudo de melhor se concretize. Meu dia a dia de estudo é calmo e muito produtivo. Meu cotidiano estudando é de muita sabedoria e serenidade. Eu sei que estou no caminho para passar no concurso e estudar é uma etapa necessária. Eu sei que estudar vale a pena. Eu sei que eu consigo aprender qualquer assunto que eu quiser. Minha energia diante de qualquer assunto é muito positiva. Eu me sinto confiante e fortalecido. Alguns assuntos do concurso podem ser desafiadores, mas eu me dedico e eu consigo aprender. Eu estudo dia após dia e sinto que faço progressões no meu estudo. A cada dia é como um degrau da escada que eu subo na direção da aprovação. No dia da minha prova, eu chego para fazer a avaliação com muita calma. Eu vou ao local da prova e eu me sinto tranquilo. É um grande dia e ele chegou. Eu entro na sala, eu abro a prova e eu sei responder as questões. Eu consigo fazer a prova com tranquilidade, pois eu estudei os assuntos que estão ali. Eu sinto isso acontecendo. Eu corrijo o gabarito e eu me sinto feliz, pois minha pontuação é muito boa. No dia do resultado, eu abro o site e vejo meu nome na lista de aprovados. Eu sinto uma emoção muito positiva. Eu fico feliz e comemoro. Muitas pessoas ficam sabendo que eu passei e querem me dar parabéns. Ver meu nome na lista de aprovados é um momento de imensa felicidade. Passar em concurso é motivo de muita alegria. Eu sou o merecedor da aprovação. Todos dizem que sentem orgulho, pois eu consegui. Eu sinto a emoção desse momento, porque tudo valeu a pena e eu passei no concurso. Eu me sinto glorioso com a aprovação. Agora eu sou um concursado. Sendo servidor público, minha vida é muito melhor. Minha trajetória de aprovação é uma história inspiradora. Eu enfrentei dificuldades e consegui vencê-las. Eu sou um vencedor. Eu sinto toda a sensação boa de confiança percorrendo meu corpo. Eu deixo que essas frases entrem no fundo da minha mente para sempre. Eu estudo, eu consigo, eu mereço, eu passo. Desejo a você boa noite e bons sonhos. E que você conquiste a sua aprovação em concurso público. Eu, Cíntia Brunelli, estou torcendo por você. Te desejo todo sucesso do mundo.